Da escuridão à luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a encobrirão. Capítulo 21 O autodenominado Conselho da Cidade decidiu que não haveria momento melhor do que aquele para realizar uma reunião pública. A volta da eletricidade levantara moral e humor, mas não demoraria muito para que a glória do pequeno milagre perdesse seu brilho. Eles concordaram em agir enquanto o espírito de gratidão e apreço estava elevado. Informar a todos não foi problema, assim como não foi difícil encontrar voluntários para montar várias filas de cadeiras no salão da legião. Uma vez que o refeitório da escola não caberia à população atual, se, como era esperado, a maioria comparecesse. Montaram as mesas longas na plataforma, enquanto Chuck colocou o sistema de som para funcionar. Arliss estava no salão vazio, imaginando-o cheio. Pensou em diferentes cenários, desde um grande sucesso até um caos terrível. — Você acha que estamos prontos, Lloyd? — Mais prontos do que nunca, acredito eu. Ele olhou para o fichário que trazia. São boas propostas, bastante sensatas. Não significa que serão aceitas. A começar, pode pedir que todos deixem suas armas no vestíbulo lá fora. Alguns não o farão. — E temo que os que não, não façam, sejam os mais propensos a causar problemas. Mas precisamos começar de alguma maneira. Ela se virou quando Lana entrou, carregando uma enorme cesta. Em seguida, farejou o ar. — Meu Deus! De onde vem esse cheiro incrível? — Pão, saído do forno. Ela colocou uma cesta na plataforma cheia de pães pequenos e outros maiores. Temos uma variedade. Estou criando várias leveduras. Tínhamos fermento pronto, mas não vai durar para sempre. Então, estou produzindo mais. E vou tentar fazer fermento seco também. — Você sabe fazer leveduras? — Arliss, só faltou mergulhar na cesta. — Sim. — Crescem frutas, batatas, até tomates. Vou experimentar uma coisa. Alguém vai ter que descobrir como moer farinha. — Se eu não comer um pedaço desse aí, disse Lloyd, sentindo o cheiro delicioso, vou morrer aqui e agora. — Sirva-se. A ideia é ter um pouco para cada casa. São pequenos, eu sei, mas... — Louvado seja Deus, comentou Lloyd, com a boca cheia. — Ação comunitária em funcionamento. — Arliss pegou para si um pedaço do pãozinho de Lloyd. — Teremos regras, teremos estrutura, mas... Ela comeu. Também teremos um pão capaz de trazer lágrimas aos olhos. Ainda está quente. — O pão simboliza a hospitalidade. — Partimos o pão juntos. Lana sorriu, olhando para o cesto. — Gostei muito de usar a cozinha comunitária pela primeira vez, com essa simbologia. — Quer se casar comigo? Perguntou Lloyd, partindo outro pedaço. — Ei! Arliss deu uma cotovelada nele. Não fure a fila. Rindo, Lana balançou a mão com o anel que Max havia colocado em seu dedo, numa tranquila noite de primavera. — Já sou comprometida, mas prometo assar pães para vocês. — Próxima tarefa. — Fredinha e eu vamos mergulhar de cabeça nos queijos. — Se vocês produzirem queijo, vamos coroá-las às rainhas de Nova Esperança, disse Arliss. Rindo, Lana fofou os cabelos. — Uma coroa me cairia bem, brincou. — Vou buscar mais e já volto. Arliss se sentou ao lado do cesto. — Vamos conseguir, Lloyd. Ele se sentou do outro lado. Partiu o que restava de seu pãozinho e ofereceu metade à Arliss. — Pode acreditar. Às oito horas, um burburinho tomava conta do salão. Alguns reclamaram por ter que deixar as armas. Outros simplesmente ignoraram. Mas a maioria atendeu ao pedido. A sensação de um feriado especial persistia, confirmando o bom momento para a reunião. Arliss prestou atenção quando Kurt rouve, a arma ainda na cintura entrou. Lançando um olhar sério para a multidão, ele se dirigiu até o lugar que os irmãos mestres haviam guardado para ele. Se houvesse algum problema, Arliss sabia que começaria ali. Ela tomou seu lugar à mesa comprida, abriu seu caderno e imaginava que teria muitas coisas para registrar. Fredinha se inclinou para falar com ela. — Já tem gente zangada. — Eu percebi. Jonah se aproximou do púlpito. Seu ân de abertura reverberou no salão, pegando todo mundo de surpresa. A plateia fez silêncio e logo em seguida desatou a rir. — Temos um sistema de som graças ao Chuck. Ele esperou os aplausos pararem para continuar. — E isso porque voltamos a ter energia, graças a Menin, Wanda, Max e Chuck outra vez. Aplausos, ovações e assovios. Arliss observou que rouve. Continuou com os braços cruzados. — Pedimos a todos que poupem energia. Para os que não têm máquina de lavar em casa, Menin conseguiu colocar em funcionamento à lavanderia, que agora opera-se em moedas. Deixamos uma folha de inscrição lá para criar um rodízio. Por enquanto, temos sabão líquido no estoque. E Marcy Swings está liderando o comitê para produzir sabão em barra. — Marcy, por que não se levanta e nos informa como estão indo? — Boa estratégia, pensou Arliss, quando a mulher se levantou e começou a falar. Começar pelas necessidades básicas e mostrar a importância da cooperação. Ele chamou outros voluntários, os que faziam velas, roupas, os que cortavam lenha, os que cuidavam dos animais, da horta, do projeto, da estufa, os que faziam limpeza e conservação. Alguns de vocês talvez não conheçam Lana. Pode se levantar, Lana. — Ela tem organizado aqui, na Legião, uma cozinha comunitária, para ensinar o básico àqueles que, como eu, não sabem nem fritar um ovo. Alguns risos, mas aplausos. — As atividades começam essa noite, Lana. — Eu tive muita ajuda para começar. Ela citou os nomes da equipe de limpeza e organização. Temos alguns equipamentos novos, graças a Paul e Kim, Jonah e Aaron, e vamos colocá-los em uso. — Dave, Miriam e eu decidimos inaugurar a cozinha com o mais básico e o mais satisfatório. — Pão. Ela pegou a cesta, um símbolo de vida, de hospitalidade e de comunhão. — Temos o suficiente para que cada casa possa levar um. Ela inclinou o cesto, para que a multidão visse o conteúdo, sorrindo diante da reação de alegria. — Vamos deixar os cestos no vestíbulo. Cada casa pegue sua parte quando sair. — Enquanto isso, temos... — Eu não vou aceitar nada que venha dessa mulher. Com os braços ainda cruzados, Rove fez uma expressão de desdém para Lana. — Como vamos saber o que ela colocou nesse pão? — Quem disse que ela pode tomar conta da cozinha aqui? — Daqui a pouco, vai estalar um caldeirão. — Meu estoque de óleos de salamandra acabou, respondeu Lana friamente. — Mas tenho levedura e algumas receitas impressas para quem quiser. — Eu fico com a parte do Kurt, alguém gritou. Lana esperou que a onda de risos diminuísse. — Também vamos começar a construir um defumador atrás da cozinha. Eu gostaria muito de conversar com alguém que saiba defumar carnes. Dave e eu vamos fazer salsicha de viado e mortadela nos próximos dias. — Arliss vai anunciar no boletim quando estiver pronto. — Nossa ideia é ter a cozinha aberta seis dias por semana. E estamos sempre disponíveis para ensinar aqueles que, como o Jonah, desejam aprender a fritar um ovo. Quando ela se sentou, Max esfregou a perna dela debaixo da mesa. — Obrigada, Lana, disse Jonah ao microfone. — Essa sabe cozinhar. Experimentei um macarrão sem salamandra que ela fez ontem. — Rachel, pode nos dar uma atualização de como anda a clínica? Ela se levantou. — Agradeço novamente, Jonah. Aaron, Kim e Paul. Agora temos uma ambulância totalmente abastecida e alguns equipamentos importantes. E graças à equipe de energia, a clínica vai poder colocá-los em uso. Nossos estoques de medicamentos estão bem abastecidos outra vez. E também estamos começando um trabalho de abordagem holística, graças à Fredinha, Tara, Kim e Lana. Ela consultou rapidamente suas anotações. Jonan e eu vamos continuar nossas aulas de reanimação cardiorrespiratória na primeira quarta de cada mês, à noite. E os cursos de primeiros socorros na primeira segunda-feira do mês, às sete da noite, para qualquer um que queira se inscrever. Como sempre, a clínica abre diariamente às oito horas e Jonan e eu estaremos disponíveis em turnos para emergências médicas 24 horas por dia, sete dias por semana. Agora também podemos contar com Ray, que é enfermeiro, com Carly, estudante de enfermagem, e com Justine, uma curandeira. Todos já incorporados à equipe médica. Vamos trabalhar juntos para manter a saúde de todos em nova esperança. — Curandeira, uma ova! — gritou Lou Messer. — O que ela faz? Põe as mãos na pessoa e conserta o braço quebrado. Ele deu uma risada sarcástica e alguns riram junto. — Você é livre para solicitar o médico que preferir, respondeu Rachel, em um tom mais frio que a neve. Assim como é livre para ficar aí sentado, bancando o idiota. Vamos tratar suas hemorroidas de qualquer maneira. — Olha aqui, sua vagabunda! — Doutora vagabunda! — retrucou Rachel. — E como única médica da comunidade, quero dizer a todos que a medicação tradicional de que dispomos vai se esgotar em algum momento. Vai aspirar. Sem um químico, um farmacêutico, um laboratório, ou seja, sem os meios, vamos ter que depender de outros tipos de medicina e cura, e daqueles que têm a capacidade e a habilidade de fornecê-las. Precisamos viver no mundo que temos. — Eu tenho diabetes. — Um dos novos pacientes de Rachel se levantou. E não sou o único com um problema de saúde que precisa de medicação diária. Sou muito grato ao grupo que foi para a estrada e encontrou mais dos remédios de que precisamos. E sou muito grato por saber que, quando acabarem, haverá alguém que vai tentar me manter vivo e bem. — É tudo o que tenho a dizer. — Acho que isso é tudo, concluiu Rachel, recuando e se sentando. Jonah também recuou, dando aos presentes alguns instantes para comentarem entre si. — Quem não quiser ouvir o que precisa ser dito esta noite não é obrigado a ficar. Assim como quem não gosta do que precisa ser dito para construir esta cidade e protegê-la não é obrigado a ficar em nova esperança. — Nós sobrevivemos e chegamos até aqui. Sobreviver, porém, já não é o suficiente. Por isso, vou passar a palavra a Lloyd. Lloyd foi até o púlpito e abriu sua pasta, antes de tirar os óculos de leitura do bolso da camisa e ajustá-los no nariz. Ele olhou por cima, das lentes para a plateia. — Eu cheguei à nova esperança no dia 1º de abril. O dia da mentira foi simplesmente horroroso. — Chuva, gelada, granizo, muito vento. Cheguei sozinho, depois que o grupo com o qual eu tinha viajado por algumas semanas foi atacado por rapinantes. A gente se separou e acho que tive sorte, porque, quando estávamos correndo em todas as direções, sem nenhum plano, caí em um barranco. Bati a cabeça e machuquei a perna. E só por isso sobrevivi. Não sei quanto aos outros, porque, quando recuperei a consciência e consegui sair do barranco, estava sozinho. Muitos de nós ficaram sozinhos desde os primeiros dias de janeiro. Não estamos mais. Alguns aplausos. — Eu tive sorte — prosseguiu Lloyd. Segui meu caminho mancando. E, naquele dia, de abril, entrei em nova esperança. Bill Anderson estava de sentinela e me levou direto para a clínica, onde Rachel tratou de minha perna e me deu água. A jovem Fredinha, que está ali, me deu uma laranja e uma barra de chocolate. E não tenho vergonha de dizer que chorei como um bebê. — Foi Arliss quem me trouxe uma muda de roupa, e ela e Kate providenciaram para que eu recebesse cobertores, um pouco de comida e água, na casa para onde Chuck me levou, a casa onde moro hoje. Eu estava ferido, e eles cuidaram de mim. Estava com fome, e eles me deram de comer. Eu não estava numas, por Deus. Estava muito sujo e esfarrapado, e eles me deram o que vestir. Eles me deram abrigo, e eles me deram o que cada um de nós tem hoje aqui, uma comunidade. Ele fez uma pausa, ajustou os óculos. Cada um aqui tem uma história, não muito diferente da minha. Quero que relembrem a sua. Quero que não se esqueçam da sorte que tem, porque Jonah está certo quando diz que sobreviver não é o suficiente. Eu cheguei mancando a nova esperança, e já havia 31 pessoas morando aqui. Agora somos mais de 300. Quando fomos atacados, o grupo com o qual eu estava correu sem pensar, eu inclusive. Não tínhamos um líder, nenhum propósito, além de nossa própria sobrevivência. Não tínhamos plano, nem estrutura. Nova esperança já tem mais do que isso, e vamos construir ainda mais. Já tratamos aqui de algumas melhorias que temos feito e dos planos para progredirmos. Agora vamos tratar de como manter nossa comunidade a salvo dos rapinantes, e daqueles que vêm de fora para ameaçar nossa paz, bem como aqueles que ameaçam a paz aqui dentro. Ele tirou os óculos, limpou-os distraídamente na manga da camisa. Tivemos alguns incidentes que, no balanço geral, podemos chamar de irrelevantes. Brigas, ameaças de violência e intimidação física. Nossa amiga Briar foi ameaçada e atormentada por dois homens quando caminhava pela rua principal. A bicicleta que Bill consertou para o pequeno Dennis Reader foi roubada da varanda dele. Palavrões foram pichados na porta da casa onde Jess, Flynn, Dennis e outras crianças vivem. Nossa moradora mais velha, que carinhosamente chamamos de Mãe Zee, e que mora no apartamento em frente ao meu, encontrou sua casa saqueada quando voltou de um dia de trabalho na horta. Uma senhora de 86 anos, muito dedicada. Ele fez outra pausa, colocou as mãos nas laterais do púlpito. Quero perguntar a vocês agora. Nossa comunidade vai ficar sentada sem fazer nada, enquanto uma jovem não pode dar um passeio em paz? Enquanto a casa de uma idosa é destruída? Enquanto um garotinho tem sua bicicleta roubada da própria varanda? Os gritos de não e os olhares hostis ou de soslaio para os masters eram exatamente o que Lloyd queria ouvir. Fico feliz. Ele levantou a mão para conter o barulho. Fico feliz. Eu concordo. Os fundadores dessa comunidade concordam. As pessoas que acolheram vocês, trataram suas feridas, lhes deram comida e abrigo concordam. A gente sobrevive e trabalha todos os dias para proteger nossas casas de qualquer um que vem aqui com a intenção de nos fazer mal. Agora é hora de implementar leis para nos proteger de qualquer um de nossa comunidade que queira nos fazer mal. Rouve se levantou. Leis? Chegar aqui primeiro não dá a ninguém o direito de dizer aos outros o que fazer, como viver. Temos preocupações maiores do que uma bicicleta, pelo amor de Deus. Olhem bem para quem está sentado lá em cima, querendo mandar em nós. Metade deles não é como nós. Se você tem um pinico onde morre mijar, é graças às pessoas aqui em cima. Se quiser mijar em outro lugar, ninguém o está impedindo, disse Lloyd, sem subir o tom de voz e sem se mostrar agressivo. As suas palavras tinham peso. Como qualquer outra pessoa que passe por aqui e escolha seguir em frente, você receberá suprimentos e nossos desejos de boa viagem. É assim que vai ser? É assim que vai ser. Mas quem decide? Perguntou uma mulher na frente, levantando a mão. Quem vai escrever as leis e o que vai acontecer quando elas não forem cumpridas? É uma boa pergunta, Tara. Vamos começar com alguns pontos com os quais acredito que toda pessoa razoável aqui presente vai concordar. Leis contra violência, roubo e vandalismo. Eu escrevi aquelas que concordamos serem as mais essenciais. Vamos discutir, distribuir cópias de tudo isso, em vez de eu ficar aqui lendo uma por uma. Só vou dar um exemplo sobre matar. Ele respirou fundo. Muito bem, podemos concordar que tirar uma vida é algo que não deve ser tolerado. E se isso acontecer em defesa própria ou para defender outra pessoa? Isso tem que ser estabelecido. A primeira linha para estabelecermos isso é a aplicação da lei. Temos aqui Carla, que serviu por seis anos como subdelegada. Mike Hoser, que serviu por dez anos na aplicação da lei. E Max Fallon, que conduziu quase uma centena de pessoas em segurança para nossa cidade. Os três estão dispostos e aptos a servir a comunidade nessa função. Desta vez, Dom Messer se levantou. Não vou aceitar ordens de um policial de merda, que devia passar a maior parte do tempo sentado, seu traseiro gordo comendo rosquinhas. Nem de um policial idiota, que ninguém aqui conhece. E muito menos vou engolir nada que venha de gente da espécie dele. Ele apontou para Max. Foi a sua espécie que causou a catástrofe. E todo mundo aqui sabe disso. O que vai impedir essa aberração dos diabos de matar alguém, se der na telha dele. Foi um tipo dele que matou seu marido, não foi, Lucy? Uma mulher magra, de cabelos curtos e grisalhos, a sentiu. Foi gente da espécie dele que matou meu Jeremy. Que nos atacou como um demônio saído do inferno. Por pouco eu escapei com vida. Dom Messer continuou. Aposto que foi gente do tipo dele que destruiu a casa da senhora. E que roubou a bicicleta do garoto também. Leis uma ova. Isso é só mais uma maneira de eles acabarem com os verdadeiros seres humanos. Max se levantou devagar, mal olhando para Rove, quando ele ficou de pé com a arma na mão. Foram seres humanos que mataram três do nosso grupo. Que nos emboscaram e mataram três pessoas antes que pudéssemos impedir. Se você quer nos separar, ambos os lados trazem em si a escuridão. Eu sei. Foi um homem, como eu, que causou a morte de uma jovem que nos deu abrigo. Que se virou contra tudo em que nós, que possuímos magia, acreditamos. Ele e a mulher que o transformou tiraram a vida e teriam matado minha esposa e minha filha e meus amigos. Ele era meu irmão, minha carne, meu sangue, minha família. E para impedi-lo de matar, de usar o que era um dom para destruir, eu tirei a vida dele. Seu olhar se fixou friamente em Rove. Acredite, se puxar esta arma e usá-la para ameaçar alguém aqui, eu vou impedi-lo. Se alguém que tem o dom prejudicar outra pessoa, eu vou impedi-lo. Você insultou minha esposa, que usou seus talentos para oferecer um simples pão. Mas isso não é um crime, é apenas ignorância. Saque a arma, se estiver determinado a aprender a diferença. Papo furado, Lou Messer se levantou depressa. Quem ele pensa que é para ameaçar usar seus truquezinhos contra um de nós? E quem Kurt pensa que é para ameaçar todo mundo com uma arma? Retrucou Manning. Kurt se virou para ele. Minha arma está no coldre. Seja esperto e a mantenha aí, e trate de se sentar. Que babaquice! Lou agitava os braços. Essas leis de merda que eles inventaram. Uma força policial meia boca, vindo para cima da gente. E tudo porque alguns chegaram aqui antes. Babaquice! Vamos votar. Ainda estamos na maldita América, então podemos votar. Não recebemos ordens desse jeito. Você não vai querer ler as leis antes de... Tentou Lloyd. Cale essa boca! Gritou Lou. Você não tem mais direito do que eu. Vamos votar essa merda. Vamos votar. Se queremos deixar um monte de filhos da mãe nos dizer, como é que temos que viver? Tudo bem, Lou. Podemos fazer uma votação. Vamos levantar as mãos, sugeriu Lloyd. Quem não quiser nenhuma estrutura de lei em Nova Esperança, nenhuma autoridade designada para impor as ditas leis e nenhum sistema de justiça para impor punições para o descumprimento das ditas leis, levante a mão. Ele olhou em volta, já tinha uma boa ideia de onde veria as mãos levantadas e ficou satisfeito ao notar que sabia julgar o caráter das pessoas. Contei 14. Contra Arliss. 14 votos, confirmou ela. Que babaquice, reclamou Lou. Você pediu uma votação. Estamos votando. Quem for a favor de uma estrutura de leis em Nova Esperança, uma autoridade designada para impor as ditas leis e um sistema de justiça para promulgar sequências para o não cumprimento das ditas leis, levante a mão. Ele balançou a cabeça. Como são claramente mais de 200 votos a favor, o que constitui maioria está aprovada a estruturação de leis. Ed, Fredinha, podem passar os papéis para que as pessoas avaliem o que está sendo proposto? Enquanto pegavam uma pilha para cada fileira ir passando para trás, Louve abriu caminho com agressividade. Arrancou o papel das mãos de Ed, amassou e o jogou no chão. Cara, não seja tão ignorante. Com olhos raivosos, Louve ergueu o braço, o punho fechado. O soco se dirigia ao rosto de Ed, quando foi barrado a centímetros de distância. A raiva se transformou em choque, frustração e nojo. Eu sabia que você era um deles. Não, não é. Lana ficou de pé. Não desta maneira. Eu bloqueei seu soco, Sr. Louve, continuou ela, enquanto se aproximava. Porque não vou deixar que intimide e agrida um amigo. Que isso, Lana, eu sei me cuidar. Ela deu um tapinha no ombro de Ed. Eu sei. Vá distribuir os papéis. Quando Ed continuou sua tarefa, Lana se colocou no lugar dele. Ela bateu o dedo no ar, em frente ao punho de Louve. Ele virou o ombro, deixou cair o braço. Gostaria de dar um soco em mim, Sr. Louve. Sem olhar ao redor, ela ergueu a mão, quando Max se levantou. Ou vai passar com esses insultos e essa intolerância. Ele reconheceu o ódio, ela reconheceu o ódio, quando ele se manteve parado na frente dela e viu, através daquele ódio, a humilhação que o marcava, o enorme desejo que sentia de machucá-la e quanto a temia. Várias outras pessoas ficaram de pé, enquanto ele permanecia ali, o punho ainda fechado ao lado do corpo tremendo. Algumas se colocaram ao lado de Lana e atrás dela. Vá para casa, Kurt, aconselhou Manny, gentilmente puxando Lana de volta. Vá para casa e se acalme. Louve se virou e marchou em direção aos fundos do salão. Dos quatorze que levantaram a mão com ele, para votar pelo não, apenas nove saíram junto. Você é sinistra, disse Manny a Lana. Capítulo 22 Passou-se uma semana, duas. Maio se transformou em junho e nova esperança se desenvolveu. Agora tinha uma estufa, um defumador, uma área de piquenique, atrás da horta. Agora o dobro de pessoas trabalhava ali, em um grupo de três e outro de cinco. Com a energia elétrica restaurada, Chuck combinou o seu tipo de magia com o de Max para recuperar também a internet. Era lenta e usava linha telefônica, servindo apenas a alguns dos pontos que designaram como locais prioritários, mas acrescentou uma nova camada de esperança à cidade. Todos os dias, muitos dos que não tinham notícias de entes queridos formavam filas na nova biblioteca para enviar e-mails e verificar, religiosamente, se haviam recebido alguma resposta. Mesmo que nenhuma viesse, a esperança persistia. Embora Chuck não desistisse de sua empreitada, a comunicação com o mundo exterior permanecia em um vácuo. A Arliss não conseguia pesquisar nada na internet, mas agora tinha um software que lhe permitia publicar o boletim sem ter que martelar na máquina de escrever. E Max escrevia, sem muito alarde, Jonan se mudou para o quarto de Rachel. Os jardins floresceram, e se por acaso isso se devia a alguma ajuda mágica, ninguém se queixava. Parece que encontramos um equilíbrio. Sentada na varanda de sua casa, em uma cadeira pintada em um tom alegre de vermelho, Lana saboreava um chá e um biscoito doce que preparara com a sua cota de suprimentos. A Arliss a acompanhava, como muitas vezes fazia ao final do dia. É idílico, comentou Lana. E isso vindo de uma pessoa que morou a vida inteira em uma metrópole. Temos cerejas frescas, uvas. O que lembra fermento? Também lembra tortas, compotas e geleias. Já estamos colhendo alguns tomates, legumes, alfaces e outras hortaliças. Bill levou duas caixas de vidro com tampa, próprios para conserva até a cozinha. Eu estou testemunhando o milho crescer, o que é incrível para mim, que até ontem era puramente urbana. Rachel disse que o bebê é perfeito e já deve pesar mais de um quilo e meio agora. Juro que sinto como se ela fosse bem mais pesada que isso. Mas então imagino como seria engolir meio quilo de açúcar e faço uma comparação. Com um suspiro satisfeito, ela cresceu a barriga. Por falar em fermento, prosseguiu. Fizemos e secamos um pouco e, graças ao Chucky, não preciso escrever receitas até ter câimbras nas mãos. Além disso, Rove, os Masters e a mal-humorada da Sharon Beamer não causaram problemas desde a reunião pública. Espere só para ver. Ah, não estrague minha felicidade. Lá está Will. Lana acenou para chamá-lo. — Como vão as coisas entre vocês? — perguntou ela a Arliss. — Que coisas? — Entre você e Will. Lana arqueou as sobrancelhas com uma malícia exagerada. Sentiu algumas vibrações no ar. — Suas vibrações estão por fora. Somos apenas amigos que tiveram uma infância juntos. Arliss tomou um gole de vinho observando Will atravessar a rua. Mas até que ele é bem agradável de se olhar. — Olá, senhoras. — Acabou a cerveja, avisou Lana, mas temos vinho. — Eu aceito um pouco de vinho. Acabamos de voltar, fomos caçar. — Não me diga que vou fazer mais salsicha de viado. — É coisa boa. — Ah, está bem. Vou buscar um copo para você. — Fique aí, disse Arliss. Eu vou buscar. Meio quilo de açúcar, justificou quando se levantou e entrou. Meio quilo de açúcar? Lana deu um tapinha na barriga. — Quer um biscoito? — Aceito. Ele pegou um e mordeu e fechou os olhos. — Cara, muito bom. Você poderia ganhar a vida com isso. — Já foi o tempo. Arliss voltou com o copo e serviu o vinho. Will se recostou no poste da cerca. Olhou para trás quando três viados passaram trotando pela rua. Foi bom colocarmos essa cerca invisível em torno dos jardins, como o Fredinho sugeriu, comentou ele. Não precisamos andar mais de um quilômetro para capturar um veado. — Também foi bom termos aprovado a lei contra o uso de armas de fogo dentro dos limites da cidade, acrescentou Arliss. — Se não, acabaríamos com mais janelas recebendo disparos por acidente. — Você tem razão. — Ei, estamos pensando em invadir a casa de Rachel hoje à noite para ver alguns DVDs. — Vocês topam? Arliss ergueu as sobrancelhas. — Quem? — Papai. — Eu. — Chuck. — Se conseguirmos arrancá-lo do porão e mais alguns outros. Eles têm aquela tela grande e o aparelho. O ingresso é um petisco ou uma bebida. — Talvez seja uma boa, disse Arliss sorrindo para ele. — O rapaz era realmente agradável de se ver, pensou ela, quando Lana se levantou e foi até o outro lado da varanda. — E você, Lana? — Topo uma noite de DVDs? — Algo está vindo. — É quando tudo muda. — Algo está vindo. — Sempre esteve. — Algo está vindo. — O fim. — O começo. Will tem um passo na direção dela. Depois correu quando a viu o cambalear. — Ei. — Ele enfiou o copo na mão de Arliss para segurar Lana. — Estou bem, só fiquei tonta. — Vou buscar Rachel e procurar Max. — Não, não. Eu só fiquei tonta. Eu estou bem. — Vou buscar Rachel, insistiu Arliss. E atravessou a rua correndo. — Aqui. Will carregou Lana até a cadeira e assentou. — O que é isso? — Ah, é chá gelado. — Deve fazer bem. Beba um pouco. Você ficou muito pálida. — O que está vindo? — Não sei. Ela tocou a barriga. Só tive a sensação de inevitabilidade e tristeza. — Eu pratico, mas não tanto quanto deveria. Não sei controlar ou interpretar tanto quanto deveria. Rachel atravessou a rua depressa. Ela usava uma camiseta e shorts cargo. — O que aconteceu? — Foi só um mal-estar. Respondeu Lana. Enquanto a médica tomava seu pulso, já passou. Eu estou bem. — Seu pulso está acelerado. — É que fiquei assustada. Foi uma daquelas sensações que eu tenho. — Elas tomam conta de mim. Não sei explicar. Elas se derramam sobre mim. Me saturam. Não é físico. Não da maneira convencional. — Vou procurar Max. — Disse Will. — Não, por favor. Quando ele recuou, Lana insistiu. — Não o deixe preocupado. Eu estou bem. Ele me mataria se eu não fosse avisá-lo. E eu teria que ajudar. — Tudo bem, tudo bem. Não posso ser responsável por uma morte. — Rachel. — Você acabou de examinar a mim e a bebê essa manhã mesmo. Eu sei o que foi. Não é nada físico e já passou. Ela pegou a mão de Rachel depois a de Arliss. — Algo está vindo. E em breve. Isso é tudo que sei. — Tudo muda, repetiu Arliss. O fim. O começo. — Eu falei isso? — É como se eu tivesse saído de meu corpo ou entrado, sei lá. Não sou vidente. — Lana olhou para a barriga. — Mas ela pode ser. Não consigo ver o que ela vê. Apenas sinto. Ela ouviu passos apressados. Mas viu Chuck e não Max ver correndo. — Consegui alguma coisa. Ele acenou com o papel que segurava. Correu para a varanda. Contato. Contato. Ou quase. Contato pela internet. Arliss arrancou o papel da mão dele num piscar de olhos. Atenção. Todos os seres humanos tementes a Deus. Se você está lendo isso, você é um dos escolhidos. Você certamente perdeu aqueles que lhes eram caros e sentiu, ou ainda sente, desespero. Certamente testemunhou em primeira mão as abominações que profanaram o mundo criado pelo nosso Senhor. Você pode acreditar que o fim dos tempos está próximo. — Mas tenha ânimo. Você não está sozinho. Tenha fé. Tenha coragem. Nós, que sobrevivemos a esta praga demoníaca forjada pelos filhos de Satanás, enfrentamos uma grande provação. Só nós podemos defender nosso mundo, nossas vidas, nossas almas. Armem-se e unem-se à cruzada santa. Vai cruzar os braços enquanto nossas mulheres são estupradas. Nossas crianças são mutiladas. Enquanto a sobrevivência da humanidade é ameaçada pelos ímpios, pelos incomuns, o futuro da raça humana está em nossas mãos. Para salvá-la, devemos mergulhá-las no sangue do demônio. Reúnam-se, guerreiros escolhidos. Cassem, matem, destruam o mal que nos ameaça. A feiticeira não nos deixará viver. Assim disse o Senhor. Este é o momento da retribuição. Esta é a hora do massacre. Este é o tempo dos guerreiros da pureza. Estou com vocês, pertenço a vocês. Estou repleto de luz, da vingança dos justos. Reverendo e comandante, Jeremiah White. Estilo fraco, Arliss conseguiu dizer, exagerado e aterrorizante, guerreiros da pureza. Lana agarrou seu corrimão da varanda. Flynn contou que finalmente conseguiu que Star falasse um pouco mais. A gangue que matou a mãe dela se chamava guerreiros da pureza. Eles tinham tatuagens, espadas cruzadas, com um G e um P, sob um X que formavam. Eu conheço esse grupo e conheço esse tal de Jeremiah. Arliss devolveu o papel a Chuck. Em janeiro, nas primeiras semanas da catástrofe, ele já estava se movimentando para estimular o derramamento de sangue. O site é bem rudimentar, contou o Chuck. Cheguei a esse endereço por acaso, enquanto procurava estabelecer contato. E tem mais. Ele publicou algumas fotos, bem ilustrativas. Tem uma que mostra a tatuagem que você citou. Ele diz que é a marca dos escolhidos. Coisa do mal, cara. Uma doideira nojenta. Ele diz que está trabalhando para criar um fórum de discussão online. Invadi e vi que ele tem mais de 200 acessos. Menos de 50 indivíduos, o que significa que as pessoas voltam, verificam o site de novo. 50? Não são muitos, murmurou Arliss Mance. Significa que não somos os únicos com energia elétrica e internet, completou Chuck. Não devemos ser os únicos horrorizados com essa doideira nojenta, comentou Arliss Mance. Deve ter quem adore a mensagem. Com os olhos sombrios, Rachel a sentiu. Inclusive alguns aqui mesmo em Nova Esperança. Você sabe quando ele vai postar ou estava postando? E de onde? Eu acho que é um aparelho móvel. O que ainda é mais assustador, porque não sei como é possível. De alguma forma, agora que encontrei o site, posso monitorá-lo. Tudo que descobri, até agora, é de antes da catástrofe. São coisas que já estavam por aí antes de tudo desmorenar. Mas, se existe uma doideira do mal, deve haver mais. Ele se interrompeu quando Max parou uma caminhonete no meio fio. Ele saiu de um lado, Will do outro. Estou bem. Lana foi logo dizendo. Will falou que você desmaiou. Ela lançou um olhar frustrado para Will. Só fiquei um pouco tonta. Max pegou o rosto de Lana na mão. Enconche e observou. Você teve uma visão? Não. Não é que... É difícil explicar. Acho que o bebê teve e de alguma forma passou para mim. Vocês estão conectados fisicamente, observou Rachel. Se a saúde... Sua saúde é a do bebê. Eu não sei nada sobre esse outro lado das coisas. Mas acho que a conexão poderia chegar a esse ponto. Não é a primeira vez, disse Max. Isso pode ser prejudicial. Eu diria que ela não deve dirigir. Abismada, Lana olhou para todos. Ela agora adorava dirigir, depois que aprendera. Não precisa disso. Devo concordar com a médica, disse Arliss. Você saiu de si, Lana. Estava em outro lugar. Eu diria um tempo na condução de veículos, na operação de equipamentos pesados, acrescentou. Tentando aliviar o golpe. Além do mais, você é péssima ao volante. Max lhe deu um beijo na testa. Você vai pagar por isso mais tarde. Mas agora temos mais com o que nos preocupar. Chuck? Quando ele entregou o papel a Max e começou a explicar, Lana sentou-se novamente, pensando. Nada de correr riscos, decidiu. O que afetava, também afetava o bebê. E vice-versa, aparentemente. Rachel colocou mais chá no copo. Hidrate-se. E quero ser informado se você tiver mais tonturas. Ou, no caso, de alguma sensação incomum. Física ou de qualquer outro teor. Não adianta se preocupar com o que Chuck achou. Um fanático e um país gigantesco. Isso ajuda, mas, como dissemos, tem um punhado de gente bem aqui, que poderia encapar essa ideia. A maioria não está mais aqui. Max releu a notícia. Mike e eu fomos ver, Rove. Só dar uma olhada. Ele caiu fora. Assim como os Masters, Shaw Bernity, Brad Fitz e Danny White. Isso explica por que não os temos visto por aí nos últimos dias, comentou Arliss. E eles não avisaram nada. Bem, não lamento nem um pouco. Fico feliz que eles tenham ido embora, afirmou Lana. Vou dormir melhor sabendo disso. Isso também explica por que estamos com duas caminhonetes a menos, prosseguiu Max. Vinte galões de gasolina, comida, armas. Foi por isso que saímos para verificar. Ele passou a mão pelo braço de Lana enquanto analisava a rua. Ainda assim, imagino que a maioria se consideraria no lucro. Bem, vou voltar para o meu porão e ver se encontro alguém online. Chuck passou os dedos pela barba áspera. Sem querer estragar a festa, mas, levando em conta todo o pessoal que gosta de tecnologia e todos os hackers do mundo antes da catástrofe. Como é que eu não encontro ninguém na internet? Ele respirou fundo, frustrado. Temos que fazer as contas, certo? Só me resta concluir que a catástrofe levou embora mais de 50% da população. Bem mais que 50%. Enfim, Chuck deixou as palavras no ar e se afastou. Ele tem razão. Max passou a mão pelo braço de Lana para lhe dar conforto e confiança. Podemos avaliar pelo menos que todos nós vimos na viagem até aqui e pelo fato de que o número de pessoas que chegam e menos as que estão só de passagem tem diminuído muito e chegou a zero nas últimas semanas. Se é assim, desenvolver e manter o que possuímos é ainda mais importante, observou Arliss. Lei, ordem, educação, água e alimentos. Segurança, acrescentou Max. Um mundo grande, um fanático, repetiu ele. Mas um fanático com seguidores. Soma a isso os rapinantes e os incomuns sombrios. Se ainda existem, alguma coisa em termos de governo lá fora não chega aqui. E quais serão as leis e governos que ainda estão de pé? Não sabemos quem e o que está no comando. Temos que proteger os nossos. Eu concordo. Concordo com tudo isso, disse Rachel. As mãos nos bolsos olhando para a rua, para a paz. Fizemos um grande progresso num curto espaço de tempo. O fato de termos uma estrutura, um sistema de regras e responsabilidades comunitárias leu às pessoas uma base. Talvez a saída daqueles que não querem essa base, como o Rove, acrescente algo a ela. É um mundo grande e temos a chance de fazer desta parte dele um local seguro e sólido. É preciso mais do que regras e responsabilidade. Estamos vivos, disse Lana, colocando a mão na barriga quando sentiu a filha se mexer. Tantos de nós têm passado pelo luto sem deixar de fazer o que deve ser feito. Ela olhou para Will. Muitos de nós perdemos pedaços de nós mesmos, mas encontramos pedaços também. Encontramos coisas dentro de nós que não sabíamos que estavam lá. Estamos vivos, repetiu ela. Talvez esteja na hora de comemorar. Estamos quase no solstício. Max sorriu para ela e comentou. O dia mais longo do ano. Momento de celebrar. Sim, e vamos fazer isso. Mas acredito que possa ser cedo demais para uma celebração com toda a comunidade, pois faltam apenas alguns dias. Precisamos de mais tempo para planejar. E sinto que é exatamente disso que precisamos. O 4 de julho sempre foi meu feriado favorito quando eu era criança. Arlie se virou e sorriu para Will. Eu lembro. Churrasco, fanfarras, cachorros quentes e fogos de artifício. A torta de cereja da minha mãe. Eu me lembro com carinho da torta de cereja de sua mãe. Um dia da independência ao estilo Nova Esperança. Temos umas três semanas para preparar tudo, lembrou Will. E os preparativos vão fazer com que as pessoas se animem bastante, certo? O feriado mais americano de todos. Arlie se inclinou à cabeça, considerando. Comidas, jogos, artesanato, música e dança. Eu gosto da ideia. Gosto muito. Podemos começar o dia com uma homenagem àqueles que perdemos. Lana alcançou a mão de Max. Podemos honrar amigos e familiares que não estão conosco. E terminar o dia em celebração. Gostei ainda mais. Vou anunciar no boletim, decidiu Arlie. Vai sair ainda hoje. Eu tenho umas ideias para a comemoração, disse Will a Arlie. Vou andando com você. Vai ser ótimo, Lana. Vai ser ótimo. Vou avisar a Jonah, disse Rachel. Will tem razão. Vai ser ótimo. Ela deu um tapinha no braço de Lana. Sozinho na varanda com Lana, Max ficou olhando para a cidade. Você está feliz aqui? Estamos a sós, avisou ele, antes que ela pudesse responder. Não é a vida que imaginei para nós dois. E ainda há momentos em que acordo achando que estou no nosso loft em Nova York. Sinto falta de muita coisa. De ir andando para casa no meio do barulho da multidão, por exemplo. Lembro que tínhamos começado a falar em tirar umas duas semanas para conhecer a Itália ou a França. Eu me lembro dessas coisas e tenho saudades. Mas estou feliz aqui, sim. Estou com você e em poucos meses teremos nossa filha. Estamos vivos, Max. Você nos tirou de um pesadelo e nos trouxe até aqui. E você está feliz? Também não é a vida que eu imaginei. E sinto falta de muitas coisas. Mas estou com você. Vamos ter uma filha. Somos capazes de fazer um trabalho que nos satisfaz. E temos poderes que ainda estamos aprendendo a entender. Há um propósito. Estamos vivos. E há um propósito. Vamos comemorar isso. O dia da festa amanheceu suave e rosado. Lana passou o início dele assim, como passar o dia anterior todo, na cozinha com sua equipe. Concentrou-se no que fazia de melhor, deixando a decoração para os outros, sob o comando de Fredinha. Fez inúmeras tortinhas de carne de viado e peru selvagem, enquanto ouvia os músicos praticando e os martelos batendo pregos. Na sala anexa, a cozinha é brilhar e os outros faziam, com grupos de crianças, lanternas chinesas, vermelhas, brancas e azuis. As estrelas de papel que traziam os nomes dos entes queridos perdidos. Quando o azul levou o rosado do céu, Lana saiu à rua para ver as pessoas reunidas, enquanto um coro recém-formado cantava Amazing Grace. Ela observou Bill e Will Anderson pendurarem suas estrelas no velho carvalho, na extremidade do gramado, e viu que ficaram ao lado de Arliss quando ela pendurou as delas. Viu também muitos outros que colocaram seus símbolos até lotarem os ramos mais baixos. Ficou como a vida ao ver Stardar um passo à frente para pendurar suas estrelas. As fadas acenderiam a luz das lanternas quando o crepúsculo caísse no parque. Guirlandas de flores adornavam os postes de luz e os recém-construídos caramanchões. Grelhas foram enfileiradas em uma área designada para a produção de comida. Ao meio-dia, músicos tocavam em um coreto, cuja pintura os voluntários haviam terminado na noite anterior. A fumaça subia das grelhas. Peças de artesanato cobriam as mesas, todas disponíveis para a troca. As crianças tinham o rosto pintado por voluntários ou passeavam de pônei. Alguns jogavam bócha ou competiam no lançamento de ferraduras em pinos. As hortas ofereceram um banquete, tomates, pimentões, abóboras e milho. Segundo Rachel, o bebê agora era do tamanho de uma espiga de milho e tão saudável quanto. Com o céu limpo e o sol agradável, muitos se esticaram à sombra das árvores, bebendo copos e mais copos de chá gelado que a cozinha comunitária forneceu. Lana ouviu conversas sobre a intenção de formar um time de softball, um para adultos e um para criança, usando para isso o campo da Little League, que ficava a menos de um quilômetro dos limites da cidade. Outros falavam sobre expandir a plantação, transferi-la para uma das fazendas que ficavam a pouco mais de um quilômetro dali. — Boas conversas, pensou ela, conversas cheias de esperança. Ela dançou com Max na grama bem verdinha, em um vestido de verão que ondulava sobre a barriga, deleitando-se ao sol. Fofocou com Arliss enquanto Ed tocava a gaita. Com os bebês no colo, Fred e Kate se balançavam para frente e para trás no brinquedo. — Ela era feliz? — Max lhe perguntara isso semanas antes. Agora, naquele exato momento, ela lhe daria um sim condicional. Acenou para Kim e Paul e suspirou. — Vamos repetir isso todos os anos, certo? — Acho que a resposta é um sim definitivo, e acrescentou Arliss. — Vamos combinar algumas coisas para feriados, Natal, Hanukkah. — Isso mesmo, solstício de inverno. Lana esfregou as mãos em círculo sobre a barriga. Será o primeiro dela. Arliss levantou o rosto, sacudiu os cabelos para trás. Estava com um visual moderno, com mechas, mais uma vez graças à Clarice. — Vocês ainda não decidiram o nome? — Temos alguns em mente, mas nada muito certo. No verão passado, eu tinha acabado de ir morar com Max. Tudo parecia tão grande e tão incrível. Agora, aqui estamos nós, esperando uma menina. Max está no jogo das ferraduras. Aposto, meu estoque inteiro de fermento em pó, que ele nunca tinha jogado isso na vida. Ela soltou uma risada quando ele lançou uma. Fez a ferradura parar e girar em pleno ar, voltar para trás e cair certinho no pino. — E está trapaceando. A manobra fez Carla sua dupla para aplaudir. Já Menin, da dupla adversária, explodiu em indignação simulada. Max levantou as mãos fingindo inocência e, em seguida, olhou para Lana. Deu um sorriso largo e piscou. Ele também era muito sério em relação à arte. Ele se divertia comigo, mas nunca teria brincado assim antes. É bom vê-lo relaxar. Vou buscar mais milho e, no caminho, dar uma força à outra dupla. Vou lhe dar uma mãozinha. Lana se levantou com certa dificuldade. Foi em direção ao local onde jogaram ferraduras. Mais milho, com certeza, pensou, enquanto analisava as mesas e tomates. Verificou o suprimento de peru selvagem e carne de veado. Mas, primeiro, guiou as ferraduras de Menin para os pinos. Fez com que executassem três viradas no mar antes de bater de nindo no pino. Deu a Max um sorriso e uma piscadela. Menin soltou uma boa gargalhada, fez uma dancinha de comemoração e mandou um beijo para ela. Sim, pensou Lana. Era muito bom, muito bom, apenas brincar. Ei! Will correu e agarrou o braço de Arliss. Precisamos de mais um jogador de bocha. Eu só ia... Ah, vá jogar. Eu agora sou perita em catarmílio, disse Lana. Eu não sei nada sobre bocha. Ótimo, eu também não. Will agarrou a mão dela, olhou para as estrelas balançando nos ramos. É um bom dia. Com um impulso, ele se inclinou, beijou o rosto de Lana. Em seguida, virou Arliss para si e a beijou, lenta e suavemente na boca. É um dia muito bom. Lana sorriu por todo o percurso até o milharal. Cheirava a verde e a terra. A música, as vozes, o som de metal contra metal acompanharam, enquanto ela torcia as espigas de milho para tirar a palha. Olhou as crianças rindo. Um som mágico que seus ouvidos, carregados pelo sopro, suave da brisa de verão. Tudo parecia tão pacífico. O azul do céu, o caule verde e alto, o cabelo do milho contra sua pele. Parou por um momento, os braços cheios de milho, agradecendo por tudo que tinham. O bebê chutou. Uma sequência rápida de chutes que quase a fez derrubar as espigas. Ouviu um dos bebês de Kate gritar. Um grito longo e estridente acima da música das vozes. Quando se virou para começar a voltar, alguma coisa voou e foi cair no chão à sua frente. Ela olhou para baixo e congelou. Estava chamuscada, as bordas enroladas e enegrecidas, mas ela reconheceu a foto com Max e a embalara antes de saírem de Nova York a foto que estava na casa nas montanhas quando... No alto, um céu que se tornou cinza e denso. Corvos negros voavam em círculos. Max deixou o milho cair no chão quando correu, passando com dificuldade por entre as hastes verdejantes, ouvindo as primeiras rajadas de tiros. Gritos ecoaram e ela lutava para abrir caminho. Pessoas corriam e se dispersavam, procuravam se esconder, atiravam. Viu Carla estendida no chão, olhos arregalados, encorando nada. E Menin, ai meu Deus, Menin sangrando na poeira macia do local onde antes brincavam com as ferraduras. Seu próprio grito ficou preso na garganta ao ver Kurt Rove enfiar a coronha da espingarda na boca de Chuck. No rosto de Chuck e por toda parte, homens dispararam armas e flechas de maneira indiscriminada. Os adultos agarravam as crianças para protegê-las com o próprio corpo ou para levá-las a algum lugar seguro. Rainbow, que ensinava yoga todas as manhãs, jogou um escudo cintilante sobre uma mulher, com uma criança bem pequena. Então, seu corpo foi arremessado para a frente, por um tiro nas costas. Lana viu um homem, alto, magro, cabelos dourados ao vento. Levantaram um rifle e apontá-lo, quando Fredinha subiu no ar, as asas batendo furiosamente um dos babês no colo. Em seguida, apenas em segundos, apenas segundos, o mundo mudou. Não tendo outra arma além de seu poder, Lana usou, seguindo seus instintos. A arma apontada para Fredinha voou das mãos do homem, e ele pousou seus olhos azuis enlouquecidos sobre ela. Ali, ele apontou, o homem ao lado dele, moreno e musculoso, a tatuagem dos guerreiros da pureza no bíceps levantou as mãos. Segurava uma arma em cada uma. Matem a bruxa, gritou. Quando Lana levantou as mãos para lutar, para proteger a filha, um trovão explodiu. O chão estremeceu com ele. Ela é nossa. De trás do prédio, as asas chamuscadas, os rostos marcados, Eric e Alegra se ergueram no ar. Tudo pareceu ficar suspenso. Era uma ilusão, pois ela ouvia os gritos, os tiros, até o ruído dos caules, quando alguns corriam para se esconder entre os milhos. Eles haviam sobrevivido e estavam vivos, e ela via a morte nos olhos deles. Lana invocou tudo o que tinha em si para lutar. Max foi correndo até ela e tentou impedi-la. Corra! Para onde? Espelindo raios negros para o céu, Eric soltou uma risada. Não há para onde correr. Não há onde se esconder. Afaste-se, irmão. Não queremos você desta vez. Queremos o que está dentro dela, disse Alegra, que com o impulso das asas voou mais baixo. Max se lançou, puxando Lana consigo, para dentro do milharal. Fuja! Salve nossa filha! Juntos, juntos somos mais fortes, juntos temos mais poder. Ela agarrou a mão de Max. Não há necessidade disso, Eric, de nada disso, gritou Max. Você está se alinhando com um louco que caça nossa espécie. Ele vai se virar contra você. Todos vão se virar contra você. Uau! Eu não tinha pensado nisso, disse Eric, fingindo surpresa. Talvez devêssemos pensar sobre isso, Alegra. Se bem que... Ah, sim, esqueci. Você tentou me matar. Eu me enganei, Max. Queremos você, sim. Morto. Os dois. Os três. Com os cabelos claros, revoando, Alegra gritou. Nós chamamos a escuridão. Nós governamos a escuridão. E com ela, eliminamos a luz. Como Lana fizera com Max, Alegra agarrou a mão de Eric. Um trovão explodiu. Um raio negro se seguiu. Com Max, Lana bloqueou os golpes, empurrou-os de volta. E sentiu o poder estremecer o chão. Sangue rompeu do braço de Max, onde um raio passou raspando. Do outro lado do campo, outros vieram correndo. Flynn e Lupin. Jonah e Aaron. Por um instante, Lana sentiu esperança. Juntos, todos eles conseguiriam repelir a escuridão. Eles estão vindo ajudar, só temos que ir. Lana viu a onda negra, sentiu o primeiro toque cortante antes de Max fazê-la girar. Seus olhos encontraram os dela quando ele a encobriu. Protegeu a filha com o próprio corpo. Ele recebeu todo o impacto da força do ódio da escuridão. O choque sacudiu seu corpo e atravessou, através dele, para ela, enquanto eram lançados juntos, até caírem no meio do milharal. A ponta afiada perfurou o braço de Lana e o corte sangrava. Sem fôlego, a cabeça girando, ela rastejou, rolou e tentou puxar Max. Ele estava coberto de sangue, inúmeras feridas, a pele em carne viva. Não, não, Max. Ela sabia, mesmo enquanto puxava para seus braços, mesmo quando pressionava o rosto dele no seu. Ela sabia que o perdera. Morto, arrebatado, assassinado. A raiva, a dor e a fúria estrondosa lhe subiram a garganta, coberta pelo sangue dele. E também sangrando, ela o soltou com um grito que rasgou o ar como uma lâmina. O grito explodiu, selvagem e vermelho, contra o preto oleoso. Ela ouviu o próprio grito ser respondido com ídolos de dor. Correr, ele dissera para correr, mas ela não lhe dera os vidos. Ele lhe dissera para salvar a filha, mas dera a própria vida para salvar as duas. Não há para onde fugir, não há onde se esconder. Soluçando, engasgada, ela tirou de Max o cinturão da arma. Ternamente puxou o anel do dedo dele, colocou-o no próprio polegar. Beijou seu rosto, sua boca, suas mãos. Salvar a criança a qualquer custo. Ela ouviu a voz de seu amado em sua mente, em seu coração, e soluçou. Rastejou através do milharal em direção à floresta e se pôs a correr. Um movimento à direita a fez girar e levantar a mão, pronta para lutar, para se defender. Estar emergiu da árvore. — Você está ferida. Lana só conseguia balançar a cabeça. Você os feriu mais. Quando Estar apontou para trás, Lana olhou para o parque. O que quer que tivesse explodido de dentro dela? Qualquer lamento enfurecido, vermelho e louco, havia se equiparado ao poder de alguns dos atacantes. Não viu nenhum sinal de Eric e o dia alegra, além de uma névoa fina de fumaça manchando o céu. Sentiu o coração despedaçado doer, ainda mais ao ver Arliss ir mancando até o corpo de Carla. Rachel ajoelhada ao lado de Chuck, inconsciente e ensanguentado. Outros que ela não conhecia, de quem cuidava, se apressando para ajudar ou correndo em direção à rua, com as armas na mão. E Kate e os bebês. Jonah os levou para dentro. Eles mataram o Rainbow. Ela era boa. Eles vieram atrás de você. Atrás dela, disse Estar, estendendo o braço. E ao tocar, alguém, pela primeira vez em semanas, colocou a mão na filha de Lana. Não posso ficar aqui. Eles vão voltar. Não posso. Eles mataram Max, disse Lana. Eu sinto muito. Ele era bom. Estar inclinou a cabeça. E eles nos querem mortos, todos nós. Ainda mais a salvadora. Ela não é a salvadora, retricolana, feroz. Ela é minha filha. Também. Estar apertou a mão na cabeça. Eu os vi. Ouvi todo o ódio. Faz minha cabeça doer. Por isso, fugi e me escondi. Como me fiz com minha mãe. Não lutei. Mas vou lutar da próxima vez. Vou sim. Eles vão ajudar. Eles vão proteger você e a ela. Eu tenho que protegê-la. Não posso ficar. Eles vão tentar de novo. Vão tentar e tentar outra vez. Estar assentiu. Então, você tem que fugir. Se esconder. Ainda os ouço na minha cabeça. Vou colocar o nome de Max na árvore por você. Cega de lágrimas, Lana correu. Correu ao encontro de todos os pesadelos que haviam assombrado suas noites. Capítulo 23 Lana se manteve longe das estradas principais durante dias. Abrigava-se onde podia, procurando roupas e alimentos em casas isoladas. Em uma correntinha, que encontrou junto com as roupas, enfiou o anel de Max para pendurar no pescoço. Comia o que encontrava e se preocupava com o bebê. Sempre que via corvos voando ou via, um crucitar mudava de direção. Uma vez exausta, deixou-se cair ao pé de uma árvore morta, exaurida demais, triste demais, sem forças para seguir em frente. Olhando para o céu através dos galhos esqueléticos, ela adormeceu. Ela sonhou. Sonhou com uma jovem esguia, de olhos cinzentos e cabelos pretos, que lhe dizia para se levantar, continuar a ir em frente. Então, Lana se levantou, continuou e foi em frente. Um dia terrível, que se transformou em noites terríveis. Sem noção de tempo ou distância, ela dormiu em um carro abandonado, no acostamento da estrada, e acordou com o brilho do amanhecer, ao som de motores. Seu primeiro instinto foi pedir ajuda, mas outro, mais forte, lhe disse para permanecer escondido e em silêncio. O mais forte lhe provocou um arrepio, quando os motores pararam. Portas de carro se abriram, bateram, vozes masculinas a alcançaram, entrando pelas janelas que ela deixara aberta na esperança de uma brisa. A gente devia voltar lá e destruir aquela cidade de merda. Alguém lá sabe onde a vadia está. O reverendo disse que ela não está lá. Ela não está lá. Ao ouvir os passos se aproximando, Lana segurou com mais força a arma com a qual dormia. Então, ouviu o som característico de um zíper, de líquido, caindo no asfalto. Isso é jogar gasolina fora. É o que eu acho. E se aqueles dois monstros querem tanto essa mulher, deviam tê-la matado quando tiveram a chance. Perdemos seis bons homens. Era para matarmos as aberrações. Não nos unirmos a elas. Ninguém quer saber sua opinião. O reverendo sabe o que faz. Ele tem um plano. E aposto que vamos acabar com aqueles monstros depois que matarmos a mulher. Bruxa imunda. Eu tenho um assunto para resolver com ela agora. Ah, ela estragou seu rostinho bonito. Vá se ferrar, Steel. Uma risada rápida, um zíper subindo. O que sei é que os monstrengos estão mais machucados que você. E é por isso que temos que nos matar de dirigir atrás de uma vadia prenha dos infernos. Se eu encontro essa mulher, atravesso uma faca nela e no perralho que está na barriga dela. Bruxa, a gente tem que enforcar ou queimar. Faço isso depois. Vamos dar uma olhada nesses carros aqui. Ver se tem alguma coisa que vale a pena pegar. Que nada. Tem um posto de gasolina a uns 30 quilômetros a leste daqui. Deve ter coisa melhor lá. Lana manteve os dedos firmes na arma quando sentiu o carro se mexer. Sem contar que aqui só tem merda. Ela aprendeu a respiração enquanto os passos se afastavam. Portas eram abertas e batidas novamente. Manteve-se imóvel quando um motor foi ligado e pneus cantaram. Lana contou as batidas do coração uma por uma, mesmo depois que o carro acelerou e o silêncio retornou. Eu não deixaria que tocassem em você, murmurou, enquanto ia para o banco da frente, as pernas trêmulas. Leste. Eles estão indo para leste. Então nós vamos para o oeste. Mas não a pé. Por mais que tivesse andado devagado, não conseguiria abrir bastante distância entre a filha e aqueles que queriam machucá-la. Ia se arriscar a pegar a estrada. Ia correr esse risco por enquanto. Sentou-se ao volante, a arma no assento ao lado. Precisou de alguns instantes para se recompor, para reunir o poder que reservava desde o dia que havia enrompido de dentro dela em uma fúria vermelha e assassina. Quando levantou a mão, o motor não deu sinal de vida imediato. Roncou, tremeu, pegou. Com o sol nascendo atrás dela, Lana partiu dali. O sol pairava alto quando o carro morreu. Deixando-a, ela seguiu a pé, as montanhas se elevando ao seu redor. O tempo era difuso. Ela caminhava, dirigia quando encontrava outro carro, procurava comida e água. Embora se perguntasse quão longe seria longe o suficiente, continuou a evitar qualquer cidade onde pessoas pudessem ter se juntado. Como poderia saber se eram amigos ou inimigos? Deixando para trás sua antiga vida, matou coelhos e esquilos. Temperou-os. Assou no fogo produzido com seu poder para alimentar a si, a mesma e ao bebê. Ela, que uma vez acreditara que a comida poderia ser, deveria ser uma arte, agora comia para sobreviver. Comia para alimentar o que vivia dentro dela. Seu mundo se transformou em árvores, rochas, céu, estradas intermináveis e deplorável felicidade. A deplorável felicidade que encontrara uma casa com roupas limpas, botas quase de seu tamanho. A sensação de conforto vinha apenas quando sentiu o bebê se mexer. A alegria passou a ser encontrar um passageiro e degustar a fruta doce, um pessegueiro e degustar a fruta doce. Fresca, o suco escorrendo pela garganta ressecada pelo calor do verão. Segurança passou a ser não ouvir nenhuma voz além da própria, enxergar a forma humana somente na própria sombra. Naquelas semanas, desde que saíra de Nova Esperança, ela se tornara nômade, andarilha, eremita, sem nenhum plano, exceto se manter em movimento, comer e se abrigar até que... Quando chegou a uma elevação coberta de árvores, logo se agachou para se proteger. Havia uma casa em um terreno, com uma descida suave, que se tornava em plano outra vez. Na parte plana, uma extensa horta parecia pronta para a colheita de verão. Ela pegou os binóculos da mochila que havia encontrado. Tomates vermelhos e maduros, ervilhas, feijões, pimentões, cenouras, fileiras de alface, repolho, abóbora, berinjela. O milharal lhe trouxe de volta o odor de sangue e da morte de Max. Max encolheu-se por um instante, lutando contra a onda de tristeza e dor. Então, levantou o binóculo outra vez. Havia dois cavalos, separados por uma cerca, de uma vaca malhada. Depois outra cerca, havia mais vacas pretas, vacas de corte, junto com um bezerro. Viu um chiqueirinho onde cinco porcos se refestelavam. Galinhas. Só de pensar em ovos, quase vieram lágrimas aos olhos. A casa em si era simples e robusta, pintada de branco, com uma varanda ampla. Perto dali, havia um pequeno celeiro, pintado de um típico vermelho alegre. Passou os olhos rapidamente. Um depósito, um pequeno silo, dois moinhos de vento, uma estufa, algumas árvores e arbustos ornamentais. E o que imaginou ser uma colmeia. Mais além, outra plantação. Trigo, pensou. Trigo, trigo e talvez feno. A casa estava obviamente ocupada. E como havia uma caminhonete parada, deveria ter alguém lá dentro. Ovos, legumes frescos, árvores frutíferas. Ela podia esperar. Enquanto esperava, caiu no sono. O latido acordou, fez seu coração querer saltar da garganta. Dois cães corrigam na frente da casa, batendo um no outro, rolando na grama. Ela levantou os binóculos novamente quando o homem saiu, bronzeado, de aparência forte, calça jeans desbotada e camiseta. Na cabeça, um boné, sobre uma vasta cabeleira castanha e óculos de sol, que obscureciam seus olhos. Ele colocou na caminhonete dois cestos cheios de verduras e legumes e voltou para dentro da casa. Saiu de novo com mais dois cestos, antes de chamar os cães com um assovio. Ambos saltaram para a traseira da caminhonete. Depois de colocar no veículo os outros dois cestos, ele entrou na caminhonete e partiu. Ela contou até sessenta, depois contou novamente, e só então se levantou. Não ouvia nada além de pássaros e esquilos. Sustentando a barriga com uma das mãos, escolheu um acesso para descer a encosta rochosa, os olhos fixos na casa. Se um homem não morasse sozinho, poderia ter alguém lá dentro. Embora quisesse correr para a horta, ela se aproximou da casa com muita cautela e a contornou espiando as janelas. Havia outro alpendre nos fundos, e ervas cresciam ao sol intenso. Pegando a faca que levava, ela cortou manjericão, alecrim, tomilho, orégano, cebolinha e endro. Deleitando-se com os aromas, enquanto enfiava tudo em um saco plástico que trazia na mochila. Podia haver alguém no segundo andar, mas ela resolveu arriscar. Correu tão rápido quanto o seu distorcido centro de gravidade permitiu, e arrancou um tomate do pé. Mordeu-o, como se fosse uma maçã, limpando o suco que escorreu pelo queixo. Colheu ervilha em vagem, um punhado de vagens, uma berinjela, com a casca brilhando ao sol, uma cenoura, uma cabeça de alho. Pegou alface. Comeu uma folha enquanto recolhia, o que seria possível levar na mochila e nos bolsos. Maçãs, um pouco verdes, também entraram na mochila, juntamente com um cacho de uvas roxas. Comeu algumas ali mesmo, de pé, diante de dois marcos de pedra no chão, à sombra da macieira. Ethan Swift e Madeleine Swift Haviam morrido da peste, observou Lana, em fevereiro, com dois dias de diferença. E alguém, um fazendeiro, havia marcado as pedras, o local de suas sepulturas, e plantado entre elas uma roseira amarela como o sol. Ethan e Madeleine Espero que suas almas tenham encontrado a paz, obrigada pela comida. De olhos fechados, ela ficou na sombra pontilhada de sol, desejando poder deitar sob a árvore e dormir. Despertar em outro mundo sem medo e sem necessidade de estar em movimento constante. Um mundo onde Max poderia abraçá-la, onde sua filha nasceria em paz e segura. Esse mundo, pensou, estava acabado. Viver no atual era manter o foco no que precisava fazer. Olhou para as galinhas, que cacarejavam, imaginou refogar uma delas em um dos tabletes de manteiga que havia conseguido, aromatizá-la com óleo fresco e ervas. No entanto, embora o fazendeiro provavelmente não fosse dar falta dos legumes, certamente não estaria uma das aves a menos. E como ela pretendia ficar na área por um ou dois dias, decidiu que voltaria depois para pegar um frango antes de seguir caminho. Por enquanto, se contentaria com alguns ovos. Atravessou o galinheiro, as aves tentando bicá-la, e foi até a gaiola aberta, onde encontrou um único ovo de casca vermelha, sob uma única ave empoleirada, que parecia tão precavida quanto a própria Lana. Ele recolheu os ovos hoje, murmurou. Dei sorte de você ter guardado um. Ela sempre faz isso. Lana se virou na mesma hora, agarrada ao ovo como se fosse uma granada, a outra mão estendida, pronta para usar seu poder para se defender. Ele ergueu as mãos, sem tocar a arma que trazia na cintura. Eu não vou brigar com você por causa de um ovo, ou do que mais você tenha pegado, ainda mais porque está comendo por dois. Tenho água, se quiser, leite também, um pouco de bacon para comer com o ovo. Ela teve que engolir em seco antes de falar as primeiras palavras que diria a outro ser humano, desde que deixara a nova esperança. Por quê? Por quê o quê? Por que você me daria alguma coisa? Eu estou roubando. Assim como o Jim Valarham, ele deu de ombros. Ele também estava com fome. Olha, você pode pegar o maldito ovo e ir, ou pode entrar e comer uma refeição quente. A decisão é sua. Ela baixou a mão para a barriga e pensou na filha. Ele havia plantado uma roseira para os mortos. Considerou essa atitude um sinal. Eu adoraria uma refeição quente. Posso oferecer algo em troca disso e das frutas e legumes que peguei. Ele sorriu. O que você tem para trocar? Posso trabalhar. Bem, ele coçou a nuca. Podemos discutir isso. Ele recuou, dando ela bastante espaço. Ainda podia correr, pensou Lana. Se eu quisesse machucá-la, já teria feito isso. O homem se virou e foi até os cães, que saltaram e abanaram o rabo logo ao lado do galinheiro. Como você me descobriu? Pelo sol refletindo nos seus binóculos. Quer dizer, imaginei que fossem binóculos. Os cães e eu decidimos sair, parar um pouco à frente na estrada e voltar para ver o que você pretendia fazer. Eles não vão machucá-la. Como se para provar isso, os dois cães, grandes, com pelos grossos, cor de creme e olhos absurdamente felizes, entraram para se esfregar nas pernas dela. Este aqui é o Harper e este é o Lee. O sol é para todos. Era o livro favorito de minha mãe. Ela ouviu olhar para a macieira para os túmulos. Sentindo-se ridícula, com o ovo na mão, entregou-o ao homem. Seus pais? Sim. Essas são suas botas. Essas suas botas já andaram um bocado. Já tinham andado bastante quando as encontrei. Assentindo, ele seguiu até a varanda e abriu a porta da casa, já destrancada. Quando Lana hesitou, ele deixou escapar um suspiro impaciente. Fui criado nesta casa pelas duas pessoas que enterrei lá fora. Eles viveram aqui por 35 anos. Deram uma boa vida para todos nós. Não vou desrespeitá-lo, fazendo mal a uma mulher grávida, debaixo do teto que me deram. Vai entrar ou não? Desculpe. Eu esqueço que as pessoas ainda podem ser decentes. Lana entrou. Viu uma ampla e confortável sala de visitas, com uma grande lareira de pedra, mobília confortável, misturando estilos de maneira alegre e acolhedora. Mal ostentava uma poeira considerável e mans ostentava uma poeira considerável e pelos de cachorro por toda parte. Uma escada levava ao segundo andar. Uma cesta de roupa suja, cheia de lençóis e toalhas, repousava no primeiro degrau. Ele seguiu por um corredor. Então se deteve quando ela parou a porta de um quarto cheio de prateleiras e livros e bugigangas. Minha mãe era uma leitora voraz. Também comecei a ler bastante ultimamente. Comeu um sonho. Ela estaria sonhando. O quarto atraiu. As lembranças de uma vida que tivera. E ao pegar um livro da prateleira, foi tomada por amor. Max Fallon. Ela gostava do que ele escrevia. Ainda não li. Você também gosta dele? Ela ergueu os olhos marejados, apertando o livro com a fotografia de seu amado contra o coração. Meu... Meu marido. Seu marido era fã dele? Max. Ela começou a se balançar com um choro incontido. Max. Merda. Ele tirou o boné e passou as mãos na cabeça. Por que não se senta? Pode ficar com o livro, eu. Eu vou. Ah. Vou buscar a caminhonete, então. Ele gesticulou e saiu do cômodo. Lana se sentou na beira de uma grande poltrona de cor azul marinho e chorou até as lágrimas secarem. Ele foi até o veículo na estrada. Voltou. Colocou água para ferver. A mulher parecia desolada no galinheiro, pensou ele. Pronta para se defender. E capaz disso, ele suspeitava. Olhos grandes e azuis como o céu de verão. Exaustos, mas cheios de força. E a gravidez, muito evidente, lhe dava um ar de guerreira da fertilidade. Ali, na biblioteca de sua mãe, tudo isso se dissipara, deixando-a frágil, vulnerável e ao quebrada. Ele sabia lidar melhor com a versão feroz e capaz. Quando a ouviu se aproximar, ele levou a frigideira ao fogo. Desculpe, disse Lana. É péssimo perder alguém. Praticamente todos os sobreviventes sabem bem como é isso. Ele foi até a geladeira e pegou um pedaço de bacon embrulhado em tecido. Max Fallon era seu marido? Sim. Ele se perdeu na catástrofe? Não. Ele nos tirou de Nova York e fomos embora. E ele nos protegeu o tempo todo. Mas o mataram. O próprio irmão o matou. O próprio irmão? O irmão dele virou-se para a sombra. Ele e a bruxa perversa que o transformou. O irmão dele e os homens que nos odeiam. Porque não somos como eles. Eles queriam me matar e matá-la. Ela envolveu a barriga com os braços. Max nos salvou. Ele morreu por nós. Eles o mataram. Eric, seu irmão e os guerreiros da pureza mataram Max. Mataram pessoas com quem estávamos construindo uma vida. Tentaram matar mais gente. Eu tive que sair da cidade porque eles queriam a mim e matariam quem estivesse no caminho. Eles estavam me caçando. Talvez ainda estejam. Vão tentar matá-los se você me ajudar. Ele assentiu. Aham, disse. E em seguida voltou para o fogão. Quer ovos mexidos ou fritos? Ela já recuperaram o autocontrole, mas estava quase sem fôlego. As mãos fechadas. Quem é você? Swift. Simon Swift. Em outra vida, eu era o capitão Swift do exército honesto aqui. Eu sou o fazendeiro. E você? Lentamente, ela tirou a mochila do ombro e deixou-a de lado. Lana Bigman. Eu era chefe de cozinha. Sou um bruxa. Eu percebi no galinheiro no instante em que você se defendeu. Eu não tive a intenção de macho. Não foi nada demais. Aposto que você faz coisas maiores. Chefe de cozinha? Por que eu estou cozinhando? Ela expirou com força. Inspirou de novo. Em seguida, se agachou junto à mochila. Pegou ervas, um tomate, um pimentão, duas cebolinhas. Gostaria de um amelete? Claro. É um bom fogão. Uma boa cozinha. A voz de Lana tremeu novamente. Ele podia ver, bem como ouvir, o esforço que ela fazia para controlar o tremor. Como você consegue gás? Um poço. Como assim? Um poço de gás natural. Ele apontou vagamente para a janela. É canalizado para dentro da casa. Temos luz e gás. Fogão a gás. Tudo a gás. Um pouco de energia eólica também. Ela lavou a mão nas pias. E, em seguida, lavou as ervas, os legumes e as verduras. Preciso de algumas coisas. Mais ovos. Uma tigela pequena. Um batedor. Vou pegar. Depois de aquecer a frigideira, ela colocou o bacon. Pegou uma faca de um conjunto. Uma tábua. E começou a cortar. Enquanto a fritura chiava. Cozinhando. Normalidade. Como poderia haver alguma coisa normal. No entanto, enquanto picava as ervas, Lana se sentiu mais normal, como não acontecia via semanas. Você serviu no exército. Sim, por ser creio de dez anos. Já estava cansado. Mas saí principalmente porque minha mãe ficou doente. Câncer. Eles precisavam de ajuda por aqui durante aquele período. Ela lutou. Venceu. E então veio a maldita catástrofe. Sinto muito. Cozinharam juntos em silêncio por alguns minutos. Ele passou para ela a lata que usava para armazenar gordura de bacon. O pote de plástico que usava para fazer compostagem. E ficou observando a cozinhar. Levemente admirado. Há quanto tempo você está na estrada? Perguntou ele. Não sei. Perdi a noção. Era 4 de julho quando eu saí da cidade. Um mês e meio. Qual cidade? Estávamos em um lugar que chamávamos de Nova Esperança. Na Virgínia. Acho que é o sul de Fred's Buckers. Onde estamos? Você andou um bocado. Aqui é Maryland. Que montanhas são essas? As Blue Reeds. Há mais pessoas por aqui? Algumas. Uma cidade, na verdade. Está mais para um povoado agora. Fazemos algum comércio. Eu estava levando uns produtos. Eles têm um moinho. Estão fazendo farinha. Tem algumas ovelhas. Um tear. Um ferreiro. Um açougueiro. A gente trabalha com o que tem. Ela sentiu. Dobrando os ovos sobre os legumes. Algum médico? Ainda não. O mais próximo que temos é um assistente de veterinário. Ela deslizou parte da omelete para um dos pratos que ele havia colocado na mesa, cortando ao meio, e deslizou a outra metade para o segundo prato. Algum incomum? Um ou outro. Ninguém tem problemas com isso. Quer leite? Eu odeio leite, mas vou aceitar. Acho que é bom para o bebê. Ele pegou a jarra e um copo pequeno. Sentaram-se ao lado do balcão da cozinha, feito de um elegante granito cinza, mosqueado. A primeira mordida, Lana fechou os olhos de prazer, seu organismo absorvendo o sabor. Ele deu uma mordida maior. Eu acredito que você é chefe de cozinha. Não como nada parecido com isso há muito tempo. Ela comiu devagar, avaliando sua situação. Se eu puder ficar por um ou dois dias, posso cozinhar como acaba pagamento. E tínhamos uma horta em Nova Esperança, então aprendi a cuidar das plantas. Posso ajudar com isso também. Dois dias deve ser seguro. Para nós dois. E depois? Não sei. Não pensei em nada além de me mover, me afastar, proteger o bebê. Quando ela deve nascer? Você disse que é uma menina, certo? Sim. Na última semana de setembro. Você planeja ter a criança sozinha no meio da estrada? Ela sabia que soava a loucura, preocupava-se com isso o tempo todo, mas não tinha vislumbrado uma alternativa. Tenho esperança de encontrar um lugar e fazer o que for preciso. Não vou deixar que nada aconteça a ela. Farei o que for preciso. Nada vai machucá-la. Há mulheres no povoado, algumas casas. Não posso. Não posso colocar tantas pessoas em risco. Os guerreiros da pureza. Você não imagina do que são capazes. Um belo parque. Uma comemoração feliz. Pessoas mortas. Fumaça subindo. O sangue de Max encharcando a terra escura. Imagino sim. Alguns deles apareceram no povoado algumas semanas. Não tiveram uma recepção calorosa. O medo voltou à voz de Lana. Eles estiveram aqui? Pelo que ouvi dizer, sim. Alguns deles viajando por aí. Procurando outros que pensem como eles. Como eu falei, não encontraram isso aqui. Ele comeu. Refletiu. Com os guerreiros da pureza, rapinantes e outros babacas, a estrada não era um lugar nada seguro para uma mulher sozinha. Muito menos para uma mulher que ia dar à luz dali a cerca de oito semanas. E ainda que fosse forte, ela aparentemente tinha um alvo nas costas. Ele deu a última garfada e se virou para ela. Considere a ideia de se estabelecer aqui. Pode assumir a cozinha com toda certeza. Pense em ficar pelo menos até ter a menina. Tenho quartos lá em cima. Só estou usando um. Eles poderiam me encontrar. Eric. Eric é o irmão? O poder o enlouqueceu. Minha filha tem alguma coisa especial, importante. Não sei bem. Só sei que Eric e Alegra querem matá-la. Bem. Se ela é especial e importante, mais um motivo para você ficar aqui em segurança. Não gosto de pessoas que criam problemas. Começam guerras, destroem tudo. Quem quer que seja, não gosto. Você nem me conhece. Depois de colocar de lado o prato vazio, ele deu de ombros. Que raios de diferença isso faz? Nada. Nada que ele pudesse ter dito a teria tranquilizado mais. Fico muito agradecida. Estou tão cansada, tão cansada. Podemos resolver as coisas um dia de cada vez? É claro. Escolha um quarto. Você logo vai perceber qual é o meu. Ele se levantou e começou a tirar a mesa. Eu lavo a louça. É parte do acordo. Prometo que da próxima vez será toda sua. Com todo respeito, você parece acabada. Suba. Escolha uma cama. Descanse. Preciso levar os legumes para a cidade. Fique no quarto dos meus pais. É daqueles, tipo suíte. Tenha um banheiro reservado. Muito obrigada, Simon. Ele levou os pratos até a pia. Você sabe fazer bolo de carne? Se você tiver carne, além de tudo, o que eu já vi que tem, posso fazer um bolo de carne incrível. Faça isso para o jantar e estamos quites. Capítulo 24 Lana encontrou a suíte Master com uma cama de docel logo em frente à escada. Um edredom em um tom escuro de verde folha cobria a cama e, por cima, havia quatro mosfadas grossas da mesma cor, com acabamentos em um tom dourado fosco como as paredes. Os pais dele haviam morrido ali, pensou ela, mas o quarto estava arrumado. Ele devia ter tirado os objetos que seriam lembranças tristes e todos os sinais de doença. Apesar de completamente exausta, ela reconheceu que o cuidado dele em restaurar o quarto e deixá-lo como a mãe desejaria vê-lo era algo que dizia muito sobre o tipo de filho que ele era. Um homem que lhe ofereceu comida e abrigo e só fez pensar em Lloyd, no que ele dissera, na primeira reunião geral da comunidade. Ainda assim, Lana trancou a porta e lançou um feitiço para bloquear a entrada. Por via das dúvidas, puxou uma cadeira e a posicionou debaixo da maçaneta. Queria dormir, só apagar por um tempo, em sóis limpos, com travesseiros debaixo de um edredom. Pensando na mãe dele, ela se lembrou da sujeira e da imundice que trazia no corpo e se dirigiu ao banheiro da suíte. Sujar a cama seria um desrespeito à mulher cuja casa lhe servia de refúgio. Ele também conservara o banheiro impecável. Uma pilha de toalhas macias repousava nas bancadas limpas, ainda que empoeiradas. Deixando de lado a mochila, ela abriu a porta de vidro do box, sabonete líquido, shampoo, condicionador, até uma lâmina de barbear feminina. Como já não tinha mais quase nada, Lana decidiu, enquanto se despia, ignorar as boas maneiras. Usaria o que fosse necessário e pediria desculpas mais tarde. Ela chorou um pouco quando sentiu a água quente correr pelo corpo, quando viu a sujeira, que os banhos rápidos em córregos e riachos não haviam tirado. Descer em espiral pelo ralo, disse a si mesma que tinha direito a algumas lágrimas. Saboreou o momento, afinal, até quando aquela dádiva duraria? Enrolou os cabelos em uma toalha e o corpo em outra. Macias, maravilhosamente macias. Virando-se, observou-se no espelho, os seios e a barriga tão grandes. Devia estar na 33ª ou 34ª semana. E acreditava do fundo do coração que a filha permanecia saudável e forte, sentia a luz, a vida, ambas dependendo dela. Se isso significava que ela teria que depender da generosidade de um estranho, então o faria. Com cuidado, mas faria. Espiou dentro das cestinhas, nas prateleiras ao lado do espelho, hidratantes, cremes, tudo maravilhosamente femininos. Madeleine Swift murmurou, sou grata e espero que você não se importe. Lambuzou-se com o creme, sentindo a pele seca absorver toda a hidratação. Como nenhuma roupa em sua mochila parecia limpa, tomou emprestado roupão pendurado atrás da porta. Estremecendo de gratidão, puxou o edredom e se enfiou nos lençóis. Adormeceu e dormiu um sono sem sonhos. Acordou com um sobressalto, o coração batendo forte, tentando lembrar onde estava. A fazenda, o homem com expressão dura e generosidade natural. Levantou-se o mais rápido que a barriga pesada permitia. Arrumou a cama, pendurou o roupão, vestiu-se. O sol lhe dizia que era tarde. Tornara-se perita na arte de calcular as horas. Havia dormido por pelo menos duas horas, concluiu. Se quisesse passar a noite ali, por Deus, queria isso. Teria que fazer jus ao seu sustento. Levada pela curiosidade, explorou discretamente o andar. Encontrou outro banheiro, menor que o da suíte. Era, obviamente, o que ele utilizava. Uma toalha pendurada na porta do box. Uma escova de dentes dentro de um copo sobre a pequena bancada da pia. Encontrou um quarto de hóspedes, pois imaginava que Simon Swift não dormisse em uma cama forrada, com uma coxa estampada com belas violetas. Outro cômodo e um quarto extra, que funcionava como uma saleta onde havia um cantinho de costura janela. Por fim, o quarto dele. A cama desfeita, uma camisa tirada no encosto da cadeira, um leve cheiro de terra e grama no ar. Notou a espingarda apanhada no canto e respeitou a opção dele por manter uma arma por perto enquanto dormia. Não o encontrando no térreo, olhou pela janela e o viu trabalhando na horta, o suor empapando sua camisa enquanto ele carpia entre as fileiras. Os cães dormiam sob a macieira ao lado das pedras das sepulturas e os cavalos o observavam com a cabeça por cima da cerca. Seu primeiro impulso foi sair e se oferecer para ajudar. Onze então notou que os pratos do café da manhã estavam limpos e secos ao lado da pia. Não viu nenhum outro sinal de que ele havia preparado uma refeição enquanto ela tomara banho, dormira e explorara a casa. Assim, decidiu fazer sua parte, sondando a cozinha e preparando o almoço para ele. Quando Simon entrou, com calor e fome, os cães pulando na sua frente, viu Lana ao fogão. Algo cheirava muito bem e parte desse cheiro, ele percebeu, era da mulher. Lana prenderam os cabelos de qualquer jeito e brilhavam como balas de caramelo. Quando ela se virou, seu rosto lhe chamou a atenção. Uma beleza tranquila e cautelosa. A cautela era em relação a ele, pensou Simon. Uma vez que a investida agitada dos cães, os rabos abanando, não parecia incomodá-la. Ele não demonstrou perceber. O que você está cozinhando? Um arroz refogado com legumes. Achei que você precisaria mais de um almoço do que de uma mãozinha na horta. Boa ideia. Ele foi até a pia e lavou a sujeira das mãos e dos braços. Onde você cozinhava? Profissionalmente, digo. Em Nova York. Cidade grande. Era. Ela colocou a comida no prato, acrescentou um dos guardanapos de pano que encontraram em uma gaveta e entregou a ele. Vi que você tem um pouco de fermento natural na geladeira. Sim, meu pai gostava de fazer pão. Ele não sabia cozinhar, mas nada que valesse a pena. Mas massas e pães? Tenho tentado cultivar o fermento, mas... Posso fazer pão se você quiser. Seria bom. Ele se sentou. Você não vai comer? Ela assentiu, mas não pegou um prato nem se sentou. Quero lhe agradecer. Você já agradeceu. Eu não tomava um banho de verdade, faz. Me desculpe se eu ficar emotiva. São os hormônios, mas pode poder lavar o cabelo. Usei o shampoo de sua mãe e o sabonete líquido. E ela tem... Tinha hidratante. Estava aberto e eu usei um pouco. Usei sem... Você poderia me fazer um favor e não pedir desculpas por isso? Ele olhou para ela enquanto comia, os olhos castanhos demonstrando o certo enfado. Olhos que tinham um brilho verde e dourado ao mesmo tempo. Vai me tirar a vontade de comer. E está uma delícia. Minha mãe não se importaria. E eu com certeza não me importo. Olhe. Eu descartei as coisas de meu pai, mas não consegui fazer o mesmo com as delas. Então, use o que quiser. Ela tem potes fechados. Você pode trocá-los por algo. Use. Desta vez, o tom foi mais severo. Se eu quisesse trocar a droga dos cremes dela, já teria feito isso. Compreendendo a dor, a perda, ela não falou mais nada. Até que também tivesse se servido e sentado para comer. Gostaria de saber se há algum cômodo da casa que você não quer que eu entre enquanto estiver aqui. Além do porão trancado, cheio de corpos mutilados de minhas vítimas, não tem nenhum. Ela pegou um pouco de arroz. Ele tinha razão. Estava mesmo uma delícia. Tudo bem. Não vou entrar lá. Você tem alergia a algum alimento? Sou temperamentalmente alérgico a espinafre. Nada de espinafre no bolo de carne, então. Simon deu bastante espaço à lana. Ele esperava que ela ficasse por alguns dias até se recompor. Não tinha nenhum problema em lhe dar tempo e espaço, até porque, meu Deus, a mulher sabia mesmo cozinhar. Além disso, durante aqueles dias, ela trabalhou bastante, sem dúvida. Talvez ele não tivesse notado a poeira e os pelos dos cachorros, mas percebeu quando desapareceram. Talvez não tivesse tido problemas em pegar as roupas ou toalhas direto de uma cesta na lavanderia. Mas não lhe fez mal nenhum encontrá-las todas dobradas e nos lugares certos. Os cães gostavam dela. Certa vez, tarde da noite, ele passou pela biblioteca e a viu sentada no escuro, sofrendo a perda do marido. Harper, com a cabeça em seu joelho, Lee esparramado aos seus pés. Pensou em levá-la para o povoado quando ela estivesse mais recuperada e entregá-la aos cuidados de uma das mulheres que conhecia. Qualquer uma delas saberia mais do que ele sobre como ajudar uma mulher grávida e como fazer um parto. Quando a insistência dela em afirmar que o bebê que carregava era especial e alvo das forças das trevas, ele tinha algumas reservas. Embora não pudesse negar que havia se acostumado a cuidar de si mesmo e da fazenda sozinho, não poderia simplesmente mandá-la embora. Simon aprendera a ser melhor do que isso. E Lee era melhor do que isso. Ela não era de muita conversa, o que também era bom, pois Simon estava acostumado ao silêncio. Pensava nela como uma espécie de ajudante temporária que preparava três boas refeições por dia e cuidava da casa para que ele não precisasse fazê-lo. Uma pessoa que alegra os olhos, ainda mais depois de perder aquele jeito de quem tem os nervos à flor da pele, sempre assustada. Na verdade, ele tinha que admitir que sentiria a falta de saber que voltaria para casa depois das tarefas da manhã e teria um café quente à espera e alguém que sabia muito bem como cuidar dos cultivos. Lana só não se aproximava do milharal e ele não perguntava por quê. No quarto dia, haviam desenvolvido uma rotina confortável, o que o preocupava. Rotinas envolviam depender um do outro. O melhor para todos. Fazê-la mudar-se para o povoado e abrigar-se lá até o nascimento da filha. Começou a tentar levá-la nessa direção durante o jantar. Frango frito e salada de batatas, como ele pedira. Vou levar uma carga ao povoado amanhã. Se for fazer alguma troca, seria bom trazer mais farinha. Agora, você sabe melhor do que eu o que está acabando na dispensa. Acho que deveria ir comigo. Você teria uma ideia melhor das coisas. Os olhos dela, azuis, tristes e profundos, encontraram os dele. Posso fazer uma lista. Pode, mas provavelmente você precisa de outras coisas também. Coisas pessoais. Eu não preciso de nada. Se você prefere que eu vá embora. Eu não disse isso. Talvez tivesse pensado, mas isso era outra história. Olhe, há mulheres lá que já passaram pelo que você está passando. Que você sabe, tiveram filhos. Além disso, tem sempre novas pessoas passando por lá. Algumas ficam. Talvez tenham chegado alguém da área médica. Lana mexia insistentemente na aliança de Max que usava no pescoço. Ainda tenho tempo. Posso trabalhar mais até... Meu Deus, Lana! Ele raramente usava o nome dela e o fez por pura frustração. Procure me entender. Estou dizendo que você estaria melhor com pessoas que vão saber o que fazer quando a criança nascer. Se você não está preocupada com isso, deve ter nervos de aço. Estou morrendo de medo, aterrorizada. Mesmo sabendo, mesmo tendo a absoluta certeza de que o destino dela é nascer, viver, brilhar e realizar coisas impressionantes, estou aterrorizada. Observando o rosto dela, Simon se recostou na cadeira. Você não me parece assustada. Ela manteve o olhar fixo, colocou a mão na barriga. Antes de eu chegar aqui e ver a fazenda, não podia me permitir sentir medo sempre que estava cansada e faminta. Se o medo começasse a surgir, eu o mandava embora. Se não, teria parado, simplesmente parado e desistido. Eu disse a mim mesma que encontrarei um lugar, um lugar seguro, para trazê-la ao mundo. Foi quando vi essa fazenda, a casa, os campos, os animais, como uma pintura do mundo antes de tudo acabar. Ela agora afagava a barriga. Mesmo assim, não me permiti ter esperanças. Era apenas as necessidades imediatas. Tomates crescendo, abelhas zumbindo, galinhas cacarejando. Pensei em comida, porque precisava comer. Não me deixei pensar em abrigo ou repouso. Até você chegar e falar comigo. Você falou para eu entrar e comer. Então, eu comecei a ter esperança. Não é justo depositar minhas esperanças em você, mas foi o que fiz. Por que ela precisa disso? Não. Ela não parecia com medo, pensou ele. Sua voz e seu rosto não demonstravam nenhum apelo. Ele nunca teria resistido a um apelo. Pelo contrário, revelava uma força calma e firme. E isso, para ele, era ainda mais irresistível. Que tal entrarmos em um acordo? Vou trazer uma das mulheres do vilarejo. N. Ela parece uma vovó e provavelmente ficaria uma fera se ouvisse isso. Assim, você a conhece e vê como se sente. Sei que ela teve filhos. Quando chegar a hora, eu posso ir buscá-la para que ela ajude você no parto. Ela virá primeiro nas suas mãos. Hã? Os olhos dela ficaram diferentes, agora escuros, como meia-noite, e pareciam enxergar dentro dele. Nos seus braços, na noite, fustigada pelo vento, e o relâmpago anunciará o nascimento da escolhida. Você vai ensiná-la a cavalgar. Vai pensar que ela já nasceu sabendo. Eu lhe ensinarei os velhos costumes, o que puder, mas ela terá muito mais. Segurança em um tempo fora do tempo, enquanto a escuridão se enfurece, até que, no livro das magias, no Poço da Luz, ela pegará sua espada e seu escudo, e com a ascensão das magias, assumirá seu lugar. Ela arriscará tudo para cumprir seu destino. Essa preciosa filha dos Tuat e Adan. Para isso, ela cresce dentro de mim. Para isso, ela virá nas suas mãos. Ela estava muito pálida e estendeu a mão trêmula para o copo d'água. O que foi isso? É ela. Lana bebeu lentamente até a tontura passar. Não sei explicar. Às vezes, eu a vejo tão claro quanto vejo você. Ela é tão linda. Enquanto bebia mais um pouco, os olhos de Lana se encheram de lágrimas, mas elas não rolaram. Tão forte, ferrenha e encantadora. Às vezes, eu a ouço. A voz na minha cabeça. Quando desisti uma dúzia de vezes, mas a voz me disse para continuar. E, às vezes, como agora, ela fala através de mim ou me deixa saber o suficiente para falar por ela. Naquele momento, Simon acreditou completamente. O que ela é? A resposta. Quando tenho medo, tomo por ela. Pelo que será exigido dela. Sei que estou pedindo muito a você, começou Lana. Os cachorros, de repente, despertaram de seu cochilo vespertino. Com os olhos ainda nos delas, Simon se levantou. Sim, estou ouvindo. Tem alguém chegando. Vá para o porão até eu ver quem é. Leve a espingarda, acrescentou. Pegando a nove milímetros, que havia deixado em cima da geladeira para fazer sua refeição. Dirigindo-se para a frente da casa, ele agarrou o rifle, que deixava apoiado ao lado da porta. Saiu para a varanda e viu uma caminhonete desconhecida, cuspindo o cascalho pelo acesso até a fazenda. Ordenou aos cães que se sentassem e ficou observando dois homens, ambos armados, saírem do veículo. Boa noite, disse ele com tranquilidade, observando os passos, as mãos, as expressões dos dois sujeitos. Eles traziam problemas e Simon se preparou para enfrentá-los. Um dos homens tinha várias cicatrizes no rosto, como as garras, como se garras o tivessem arranhado da direita para a esquerda, marcas que começavam logo abaixo do olho direito até o maxilar sob a orelha esquerda. As cicatrizes faziam sua boca se contorcer em um sorriso sarcástico. Belo lugar você tem aqui, disse o sujeito, com uma barba grisalha e desgrenhada. É, eu gosto. Um bocado de animais e plantações para um homem só cuidar. Venho me mantendo ocupado. O que posso fazer por vocês? Estamos à procura de uma mulher. Simon sorriu com ironia. Quem não está? O barbo do rio tirou um papel do bolso da frente e desdobrou. Esta aqui. Simon olhou para o papel, para o excelente esboço do rosto de Lana. Bonita. Eu não me importaria encontrá-la. Ela está grávida há sete ou oito meses. Ouvimos dizer que pode estar vagando por essa área. Acho que eu me lembraria se visse um rosto desses. Ainda há mais uma grávida vagando por aqui. Como vocês a perderam. Não é da sua conta, replicou o homem com cicatrizes. Só estou tentando conversar. Não recebo muitas visitas. O barbudo mexeu no nariz. Deve ser chato ficar aqui sozinho. Como já disse, eu me mantenho ocupado. Mesmo assim, você está muito fora da estrada, meio que escondido. Parece que tem comida suficiente para limitar o exército. Acontece que nós temos um. Vamos levar aquele trailer seu junto com duas das vacas. Não preciso trocar nada, mas obrigada. Ninguém falou em troca, disse o homem com cicatrizes, puxando a arma. Vamos levar o que quisermos agora. Vá lá e amarre o trailer no caminhão. Sabe de uma coisa? Você não está sendo muito gentil. Simon agiu rápido. O das cicatrizes pegou a arma como se fosse um cowboy de filme B, todo exibido, não sem nenhuma prática. Simon pegou o braço dele, deu uma cotovelada na cara do barbudo e arrancou a arma do homem das cicatrizes com apenas três movimentos. Eu atiraria em vocês aí mesmo, disse Simon, em um tom agradável, porém frio. Só que não estou a fim de cavar sepulturas. É melhor você pensar bem antes de pegar aquela arma, avisou ao barbudo. Agora, solte-a devagar e coloque a mão no chão. Caso contrário, eu atiro no seu amigo e faço você arrastá-lo para terminar de sangrar na sua caminhonete. Eu não falei que ele era meu amigo. Simon poderia ter lidado com a situação e era o que pretendia fazer. Então, ouviu a voz de Lana. Eu não me importo de cavar sepulturas. A voz era de Lana, pensou Simon, tentando não reagir, mas a mulher ali, parada com a espingarda apontada para os convidados indesejáveis, não se parecia nada com ela. De porte robusto, não o corpo de uma mulher grávida, cabelos escuros em vez de longos fios de cor caramelo. No rosto, um sorriso sarcástico que se adequava muito bem ao rosto duro e magro. Não seria a primeira vez, acrescentou ela. Ei, não atire neles a menos que precise, querida. Assumindo um tom divertido, Simon puxou a arma do coldre do segundo homem. Acabamos de pintar a maldita varanda. Ela é pior que eu, comentou Simon para os homens. E os caras lá em cima, no celeiro, aqueles mirando em vocês são piores ainda que ela. Ela? E olha que isso não é fácil. Um exército, você disse. Sim, comemos muito bem por aqui. Seria um prazer lhes dar alguma comida para levarem, mas isso seria recompensar os maus modos. Concorda, querida? Você sabe o que eu penso sobre isso. E aquele ali já está sangrando na droga da varanda. Talvez só um tiro na perna do outro. Eu avisei que ela é má. Se eu fosse vocês, voltaria para o carro e pegaria a mesma estrada por onde vieram. Olhem que ela pode ficar irritada e atirar. Isso vai animar os caras lá em cima e eles vão querer tirar o couro de vocês dois. Quero minha arma de volta. Considere um castigo pelos maus modos. Saia da minha terra ou eu vou deixar minha mulher abrir um buraco em você. Depois solta os cães para atacarem o que sobrar. Ao ouvirem a palavra atacarem, os dois cachorros mostraram os dentes e rosnaram. Os homens saíram da varanda e entraram na caminhonete. Simon notou quando o das cicatrizes fez um movimento, mas o esperou pegar depressa a outra arma e mirar pela janela lateral. Simon atirou bem no meio da testa e então mirou o motorista. O veículo deu ré de pressa, lançando cascalho e fumaça pelos ares e girou para subir o acesso. Quando ele parou, Simon trocou a espingarda pelo rifle, esperando quando a porta do passageiro se abriu e o motorista empurrou para fora o parceiro morto. Que diabos! Parece que eu vou ter que cavar mesmo. Ele esperou até a caminhonete subir e desaparecer de vista. Você não me contou que era metamorfa. Eu não sou. Lana baixou a espingarda e em seguida cambalhou alguns passos em direção à varanda. Desabou em um degrau. É uma ilusão. Explicou enquanto a magia se desfazia. É como se eu tivesse usado uma fantasia. Nunca tinha tentado isso. Não foi fácil. Ela fez uma pausa. Você o matou. Foi escolha dele, não minha. Ela sentiu. Eles estiveram em nova esperança. Tomaram parte do ataque, o rosto dele do que morreu. Eu que fiz as cicatrizes naquele cara. Não lembro como. Eles quase me encontraram algum tempo atrás. Mandei você se esconder no porão. E fazer o quê? A ferocidade dela ressurgiu e ela olhou para ele imediatamente. Tremer e esperar? Esperar que alguém me proteja? Proteja minha filha? Cansei disso faz tempo. Parece que foi há séculos. Pensei que se eles me vissem, quer dizer, como se fosse outra mulher, seria mais fácil acreditarem que você não tinha me encontrado por aqui. Pensei que o deixaria em paz. Depois, quando falaram que iam levar o que quisessem, eu soube que não iriam embora tão fácil. Ela se calou quando ele soltou os cães e se sentou ao seu lado, os dois animais pulando e querendo atenção. Vou embora amanhã de manhã. Primeiro, quero ter certeza de que aquele sujeito está bem longe. Até então, ele tivera o cuidado de não tocá-la. Jamais, desde que ela entrar em seu mundo. Mas naquele momento, Simon pegou o queixo de Lana e virou seu rosto na direção dele. Você não vai a lugar nenhum. Eu lhe ofereci um lugar para ficar porque você precisava. Deus sabe quanto fez por merecer. Eu acreditava que você achava que as pessoas estavam atrás de você e da menina. Admito que pensei que fosse um tanto paranoica. Eu me enganei. Ele pode voltar e trazer outros. Mudando de posição para acariciar os cachorros, Simon balançou a cabeça. Aquele tipo de presa fácil. E agora ele sabe que não somos isso. Pode confiar. Eu sei lidar com essa gente. Ele se levantou. Poderia ter lidado muito bem com aqueles dois, acrescentou. Eu sei. Eu vi. O que você fazia no exército? Ele sorriu. Obedecia a ordens. E também dava ordens, capitão. Você disse. Já faz um tempo. Agora sou fazendeiro. Voltando a se sentar no degrau, ele olhou para os campos, as colheitas. Não sei proteger minha terra, minha casa e o que está dentro dela. Ele foi um guerreiro, pensou Lana. Tinha aquele ar de perigo controlado sob a mobilidade. Ela já vira aquele controle em Max. Ela o vira desenvolvê-lo enquanto conduzia as pessoas e permitia que dependessem dele. Agora ela estava ao lado de outro guerreiro, outro líder. As pessoas são mais fortes unidas. Eu também sei me defender. Reparei. Tenho essa impressão desde que encontrei no galinheiro. Nem sempre fui assim. Em Nova York faz realmente apenas alguns meses. Bem, eu gostava de fazer compras, planejar jantares. Gostava de sonhar que um dia abriria meu próprio restaurante. Nunca tinha pegado em uma arma, muito menos usado uma. E meu poder não passava de um sussurro. Parece que você encontrou sua voz. É mais como se eu tivesse sido encontrada. Se você não houvesse voltado para ajudar seus pais, teria ficado no exército? Não. já era a hora de sair. O que você queria fazer? Ele percebeu que estavam tendo a mais longa conversa e sem dúvida a mais fácil conversa até o momento. Com um homem morto a poucos metros. Meu Deus, por que aquilo lhe parecia estranho? Pensei em começar um negócio talvez, na cidade aqui perto, que não é mais uma cidade. Que tipo de negócios? Fazer móveis. Era um hobby de meu pai, e eu aprendi com ele. Um negócio pequeno, trabalho manual, no meu próprio tempo, à minha maneira, perto de casa. Eu tinha passado muito tempo fora. A luz começou a se transformar em crepúsculo, e ele estava achando muito natural apenas ficar ali sentado conversando com ela sobre sonhos antigos, enquanto a noite se aproximava. Bem, tenho que cavar uma cova. Ele se levantou e foi pegar a pá. Lana ficou onde estava, cruzou as mãos sobre a barriga. Apesar da morte, da violência e da ameaça, sentia-se segura. Capítulo 25 No final, as coisas aconteceram como Lana desejava. Não podia ir para o povoado, e ninguém podia ir até ela. Qualquer uma das espóteses colocaria vidas em risco, caso os guerreiros da pureza voltassem atrás dela. Sua filha falara com ela e através dela. Por enquanto, ela acreditava que tudo estava como deveria ser. Ela cozinhava, cuidava da horta, apanhava ovos e procurava conforto na simplicidade do silêncio. À medida que o verão dava lugar ao outono, colhia verduras e legumes e fazia conservas para usar no inverno. Preparava compotas e geleias enquanto Simon aparava e enfardava o feno. Cortava o trigo para a moagem, transportava o milho para o silo ou para a cozinha. Um dia, ele chegou com uma das sementes que havia obtido pela troca. Três de laranjeira anã e três de limoeiro. Lana as recebeu como se fossem diamantes de valor inestimável. Podem vingar, disse ele, colocando as sementes em vasos e guardando na estufa. Limonada na varanda no próximo verão. Pato ao molho de laranja no próximo outono. Talvez encontremos lima, tequila. Ela riu e cobriu com terra uma das sementes com muito cuidado. Você deve gostar de tequila, comentou ele. É a primeira vez que ri de verdade. Estou plantando sementes de laranja em terra adubada com titica de galinha e imaginando encher a cara de tequila. É bem engraçado. Meu pai sempre dizia que um pouco de titica de galinha ajuda qualquer coisa a crescer. Vamos descobrir. Curiosa, ela seguiu seu instinto. Estendeu as mãos sobre o vaso. Deixou o poder fluir através dela, dentro dela e fora dela. Sentiu a ascensão, o palpetário e o poder. Um raminho verde enrompeu da terra, seguindo em direção à luz. Ela riu novamente, um som que começou com um espanto e terminou em alegria. Radiante, olhou para Simon e encontrou seu olhar. Que diabos, comentou ele. Se você preferir que eu não. Eu tenho cara de bobo, perguntou ele, os olhos queimando sob o verde dourado. O mundo é o que é e o que as coisas são. Eu sou um fazendeiro que conta com uma bruxa capaz de dar um empurrãozinho nas colheitas. Você tem algum problema em ser o que é? Não, mas... Então, por que eu teria? na minha maneira de ver, o maior problema que tivemos desde o início foram pessoas que apontaram o dedo e armas para os que simplesmente não eram como elas. Deveríamos tentar melhor desta vez. Pode ser nossa última chance de fazer as coisas certas. Ele apontou para o outro vaso. Faça nesse aqui. Ela deixou vir o poder. Agora, com imensa alegria, em seguida recuou para contemplar um terro broto. Eu não sei se sou eu ou ela ou nós. Não sei que ela me transformou. Se eu acordasse amanhã e todos esses meses tivessem sido um sonho, eu ainda estaria mudada. Ai! exclamou ela e riu uma vez ao apertar o lateral da barriga. Ele ficou nervoso quando a via fazer esse tipo de movimento. Você está bem? Sim, ela está chutando. Para a surpresa de Simon e dela própria, Lana pegou a mão dele e a levou à barriga. Simon sentiu uma sacude dela e aquilo mexeu com ele. A vida chutando sentiu na mão e por razões que lhe escapavam no coração. Alguém crescia lá dentro, pensou. Uma criança inocente, indefesa, mas pela força do chute determinada. Ela, ela é ousada. Ele recuou e viu que o rosto de Lana estava quase tão luminoso quanto no momento em que trouxeram a vida para fora da terra. Aquele seu par, seu ar de mulher corajosa, aquele brilho mexia com ele, assim como a criança que se mexia dentro dela. Ele sempre tomara cuidado, muito cuidado para evitar isso. Tenho trabalho a fazer. Você termina isso? Sim. Quando ele saiu, Lana ficou em silêncio, sentindo o aroma da terra e de vida crescer. Simon se mantinha ocupado e tratava como trataria uma irmã se tivesse uma. Em setembro, por duas vezes, grupos passaram pela fazenda. Sempre cautelosa, ela ficou dentro da casa, fora de vista. Ele deu comida aos viajantes, orientou-os para chegarem ao povoado. Sabia que alguns ficariam e outros seguiriam em frente. À procura de outra coisa, algo mais. Penas à procura. Depois de se despedir do segundo grupo, Simon foi até a cozinha e a viu mexendo o ensopado no fogão, com a espingarda de prontidão ao lado. Ele levou a arma para a porta dos fundos. Oito pessoas. Uma tinha asas. Não consigo me acostumar com isso. Eles estiveram perto de Washington DC há alguns dias. Como a mesa já estava posta, ela fazia questão dessas coisas. Ele lavou as mãos na pia. Eles ouviram tiros, viram fumaça. Um sujeito estava caindo fora da cidade e se juntou a eles. Ele disse, meu Deus, como era mesmo o nome? Ele fez uma pausa e esfregou as têmporas. Ele disse que McBridge ainda está viva e o que sobrou do governo está tentando manter a cidade. Toda vez que eles conseguem reativar o sistema de comunicações, alguém vai lá e derruba de novo. Parece outro mundo. É como uma história sobre outro mundo. Parece mesmo, mas não é. Há rumores sobre pessoas em campos de prisioneiros e laboratórios. Pessoas com magia? Sim, mas não só elas. A estimativa é... Ele tinha pensado em não dizer nada. Quase se convencer a isso, mas não podia. Estou lhe contando essas coisas porque não é certo que você não saiba, mas não tem. Nada confirmado, está bem? Ela se virou para ele. Pode falar. Estão dizendo que a praga acabou. Perdeu a força. Esta é a boa notícia. A ruim é que estão calculando que cerca de 80% da população morreu. A população mundial são mais de 5 bilhões de pessoas e esse número pode ser maior. Preciso de uma bebida. Ele foi à dispensa, pegou uma garrafa de uísque e serviu dois dedos. Ouvi a mesma coisa. Alguns dias prosseguiu Simon bebendo metade da dose. No povoado tem um cara com um radioamador que conseguiu falar com algumas pessoas. Até um casal na Europa. A situação não está muito melhor por lá. Somando os que se mataram e os que foram mortos nesse caos dos infernos, essa porcentagem aumenta. Nova York. Você quer mesmo saber? Quero. Eu preciso saber a verdade. Nova York está sob o controle dos incomuns sombrios. Fala-se de sacrifício humano, de pessoas como você queimadas em estacas, pessoas que não são como eles. Os militares estão mantendo algumas áreas, especialmente a oeste do Mississipi, mas, pelo que disseram, a cadeia de comando está dividida entre facções. Há ramificações e eles estão oferecendo recompensas pela cabeça dos incomuns sombrios. Luminosos. Não importa. Os guerreiros da pureza. Eles lideram os ataques. Os rapinantes estão sempre em movimento, cometendo crimes e fugindo e caçam recompensas. Calmamente, ela colocou um ensopado em uma das extravagantes travessas da mãe dele, como ela amava investir em detalhes e na beleza da cozinha. Então, está tão ruim para todo mundo, mas, para alguém como eu, somos caçados por todos os lados. É difícil acreditar no que você disse outro dia, que desta vez podemos fazer as coisas certas. Ela colocou a travessa na mesa. Eu preciso acreditar nisso, disse ele. Em seguida, ela serviu ensopado nos pratos. sentou-se e esperou que ele se sentasse também. Quando eu estava em Nova Esperança, viu que as pessoas são capazes de fazer juntas e como tem disposição para isso. E vi como tentaram destruir isso. Você era um soldado. Sim, Max também. No final, ele escolheu lutar, liderar, porque era algo que precisava ser feito. Você fez o mesmo. Matou para proteger alguém que mal conhecia. As pessoas que apareceram aqui, você deu comida, que é fruto de seu suor. E isso foi uma escolha. Aqueles que tentaram destruir não vão vencer, porque sempre haverá pessoas como Max, como você, como os que eu deixei para trás, pessoas que fazem essa escolha. A visão de Lana era mais positiva que a dele. Simon apreciava esse equilíbrio. Eu li um dos livros dele. Não, o que você tem disse Simon quando ela o encarou? Um dos outros. Muito bom. Ele era um bom escritor. Era assim. Ela sorriu, apesar da dor no coração. Ele era bom. Habitualmente, depois de um longo dia, após a refeição e as tarefas noturnas, Simon trabalhava no celeiro. Em geral, relaxava antes de dormir, passando uma hora ou duas na biblioteca da mãe lendo um livro. Sentia falta de ver TV e não tinha vergonha de admitir isso, mas os livros eram uma forma de compensação. Sentia saudades de uma cerveja e tinha grandes esperanças no grupo que estava tentando montar uma pequena cervejaria. Na maioria das noites, tomava chá e já estava quase começando a gostar, mas não compensava a falta da cerveja. Os cães costumavam ficar ao seu lado e aquela era uma maneira prazerosa ser fácil de terminar o dia. Eles, ele os deixaria sair para um último passeio antes de subir para o quarto. O livro tirava sua mente do trabalho, do mundo, da mulher que dormia lá em cima. O trabalho estaria sempre lá. Quanto ao mundo, não havia nada que pudesse fazer, mas a leitura limitava seus pensamentos sobre Lana a uma margem bem estreita. Nas últimas noites, ele resolver estudar. Os livros eram boas ferramentas para isso, tanto quanto para o entretenimento. Havia feito algumas pesquisas nos meses que se seguiram à morte dos pais. Administrar uma fazenda na situação atual do mundo era bem diferente de crescer em uma fazenda no mundo de antigamente. Ele acabou acrescentando muitos livros à biblioteca. Os livros lhe davam informações sobre apicultura, abate de animais, embora ficasse feliz em deixar essa tarefa para o povoado. preparo de manteiga, queijo, medicamentos holísticos e tratamentos sobre culinária antes da chegada de Lana. Então, ele fazia aquilo que considerava sua lição de casa com uma mistura de fascínio e horror, temperados com uma boa dose de pavor. Quando a ouviu se aproximando, ficou tão surpreso que fechou o livro depressa e se levantou. Ela nunca saía do quarto depois de entrar e fechar a porta. Mas, ela entrou ali, os cabelos caídos nos ombros, a camiseta grande e larga, sob a montanha do bebê, mal alcançando o meio da coxa. Lana tinha belas pernas, pensou Simon, desligando imediatamente essa parte do cérebro. Desculpe, eu não conseguia dormir. Sem problemas, precisa de alguma coisa? Pensei que talvez um livro. Ela se interrompeu quando avistou que ele estava lendo. Guia para parto em casa. Ela o distraía. As pernas dela o distraíam e ele acabara deixando a capa virada para cima. Lá no povoado tem um monte de livros que podemos pegar emprestados. Esse eu roubei, porque não conseguia descobrir um jeito de explicar meu interesse pelo assunto. Acho que preciso saber que diabos fazer quando chegar a hora. boa ideia, assim pelo menos um de nós vai saber. Ela pressionou o ponto que doía nas costas. Conversei com Rachel sobre a médica de Nova Esperança. Íamos começar a ter aulas sobre o parto em setembro. Esse era o plano. Enfim, não consigo dormir, então pensei que talvez um livro ou um chá. Eu preparo. Você parece completamente exausta. Eu me sinto ou eu me sentiria ofendida, mas é assim mesmo que me sinto. Devo ler isso? Não, se você quiser dormir esta noite, ele acrescentou um sorriso, que a fez achar graça e apertar a lateral da barriga. Opa! Deve ser difícil dormir com ela chutando você por dentro. Eu não sei, acho que Rachel disse que as contrações de Braxton Hicks são como uma prévia do que vem por aí. Lana engasgou no meio das palavras, então se segurou no encosto do sofá. Está sentindo dor? É só... Não é tão forte o suficiente para me manter acordada. Ela respirou e se aprumou. Talvez seja a hora. A hora? Do parto? Ah, não. São só aquelas contrações de mentirinha. Eu saberia. Quer dizer, eu teria que saber. Acho que um chá de camomila e um livro ajudariam. Talvez apenas o chá, na verdade. Está bem. Ele largou o livro e foi para a cozinha com ela. Pode deixar que eu preparo. Obrigada. Mas é bom ficar de pé. Só estou inquieta. Parece que os cães também. Posso deixá-lo sair? Sim, pode. Ele colocou a chaleira no fogo enquanto ela abria a porta. Um vento entrou gemendo. Está ventando muito, murmurou ela, parando por um momento para deixar o ar fresco soprar sobre seu corpo. Pode ser uma tempestade se aproximando. Ele desviou o olhar para não ver os cabelos dela voando, uma camiseta dançando e levantando nas coxas, horrorizado por sua atração. É uma mulher grávida, lembrou a si mesmo. Uma mulher que confiava nele e que dependia dele. Uma mulher sofrendo pelo homem que amou. Noites escuras se enchem de surpresa quando a magia se harmoniza para emergir. Max escreveu o algo parecido. É a sensação que esta noite me traz. Com um súbito som de comoção, ela passou o braço em torno da barriga e a bolsa estourou. Eles ficaram parados. Ela aporta o vento soprando ele ao fogão, a chaleira fomegando, um olhando para o outro em completo estado de choque. Ai, meu Deus! Minha bolsa estourou. Você ouviu? Ouviu? Fez um pingue. Ai, meu Deus! Acho que as contrações não são de mentira. Ok, ok, espere. Ele desligou a chaleira. Precisaria da água quente para esterilizar. Não pense nisso ainda. Acho que esperar não é uma opção. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer... Muito bem. O treinamento militar o ajudou. Ele simplesmente se colocou em modo de combate. Vamos subir. Minha água molhou o chão todo. Eu seco mais tarde. Tenho todo o material necessário lá em cima. Que material? Ele resolveu o problema do vamos subir pegando-a no colo. uma carga pesada, mas dava conta. Eu li o livro, ora. Uma cortina de chuveiro limpa, toalhas, cobertores, essas coisas, eu tenho tudo isso. Eu preciso disso? Tenho um cronômetro. Precisamos cronometrar as contrações. Então, você teve duas com intervalo de cinco minutos? Não sei quantas foram. Pensei que fossem do outro tipo, porque existe outro tipo. De quem foi essa ideia? Um deles, pelo menos um deles, tinha que manter a calma. Me deu uma estimativa. Umas duas horas, eu acho. Eu sou uma idiota. Uma principiante é diferente de uma idiota. Ele a carregou para o quarto dos pais e a colocou de pé ao lado da velha cama de docel. Vou pegar as coisas. Você pode esperar aqui? Sim, estou bem. Como não sabia até quando esse bem duraria, ele foi e voltou depressa. Trouxe os recipientes, estendeu a cortina de chuveiro, empilhou as toalhas. É porque suja tudo. Ah, não posso arranjar outra camisa. Essa aí está molhada. Ela olhou para si mesma, olhou para ele, fechou os olhos por apenas um momento. Acho que não dá mais para me preocupar com vergonha. Ela arrancou a camiseta e o brilho indistinto de luz e gás apareceu a ele uma espécie de deusa da fertilidade, madura, linda e sublime. O que ela era? Simon lembrou a si mesmo. Era uma mulher em trabalho de parto e ele era um médico nomeado para a tarefa. Vou ajudar você a se deitar e depois vou pegar o resto das coisas. Ele a deitou, depois a cobriu e ligou a lareira a gás que a mãe tanto amava. Eu volto já. Ah, respire fundo quando sentir alguma coisa, ok? Inspire pelo nariz e expire pela boca. Ah, tome. Ele colocou um cronômetro na mão dela. Marque o tempo da próxima. A duração e depois os intervalos. Ele agia rápido. Tesoura esterilizada, metros de barbante bem forte, um copo de gelo, uma tigela com água morna e panos. lavou bem as mãos, as unhas. Lamentou não ter pensado em procurar luvas descartáveis em algum lugar. Organizou tudo enquanto ela respirava fundo para suportar outra contração. Estão ficando mais fortes, bem mais fortes. Durou mais ou menos um minuto, depois de quatro minutos de intervalo. Certo. Então, o livro diz que quando estiver chegando a hora vou ver a cabeça da criança fazendo pressão contra. lá embaixo eu preciso. Ah, mais uma contração. Apoiada em travesseiros, ela olhou bem nos olhos dele. Quando é seu aniversário? Meu aniversário? Preciso saber alguma coisa mais pessoal sobre você. Que esquisito, mas é dia 2 de julho. Seu nome do meio? Ele meio que sorriu. James. Com que idade perdeu a virgindade? Ora, por favor, é sério, você está prestes a ficar bem próximo de minha vagina. Ela arqueou as sobrancelhas quando ele se retraiu. E se vai fazer isso, deve ser capaz de ouvir o nome dela. Comparando a isso, eu fiz uma pergunta bem casual. Eu tinha 16 anos. Antes que você pergunte, o nome dela era Jessica Hobbs e estávamos na minha picape de terceira mão no acostamento. A segunda vez foi melhor para nós dois. Muito bem. Ela olhou pela janela. Você deixou os cães entrarem de novo? Está ventando muito lá fora. Sim, eles estão dormindo no meu quarto. Você quer? Ela empurrou e suspirou. Aí vem mais uma. Ele levantou o cobertor e com cuidado mudou as pernas dela da posição, fazendo com que as plantas dos pés tocassem a cama. Não pense, não estranhe, ordenou-se a si mesmo. Ele já tinha visto vacas e éguas parirem. Já tinha visto. Santo Deus! Não estou vendo a cabeça dela. Então, ainda temos algum tempo. Ele umedeceu o pano, lipou o suor do rosto de Lana e se perguntou como é que fêmeas de alguma espécie concordavam com o processo de perpetuá-la. Três horas insanas depois, ele sabia muito bem que tinha que existir um sistema melhor. A tecnologia e a ciência médica deveriam ter descoberta um jeito. À medida que as contrações vinham mais fortes, a intervalos menores, ele limpava o suor dela com a mão. A outra tivera os ossos praticamente esmagados por Lana, que apertava cada vez que a dor atingia o pico. Simon colocava lascas de gelo em sua boca, como sugerido no livro, e descia e subia, correndo para pegar mais, entre uma contração e outra. A cada série, ele verificava se já estava para acontecer a cena final e se perguntava se algum dia seria capaz de fazer sexo com uma mulher novamente. Ele respirava com ela enquanto o vento gritava lá fora, enquanto aqueles olhos vidrados de dor encaravam os dele, enquanto ele sacrificava o uso futuro de sua mão direita. Meu Deus! A mulher apertava com força. Já entrando na quarta hora, ela desmoronou contra um monte de travesseiros, um anel que eu usava na corrente brilhante entre os seios. Por que ela não sai? O livro diz que o primeiro pode demorar um pouco. Confuso, ele tirou os cabelos molhados de suor do rosto dela. Lembro que minha mãe dizia que eu levei cerca de doze horas. Ele não dera valor o suficiente a esse fato, nem de perto. Doze? Doze? Ele entendeu que havia escolhido mal as palavras quando ela levantou o corpo e com os dentes agarrou a frente de sua camisa, puxou-o para perto e rosnou. Faça alguma coisa. Você precisa ficar calma. Nós vamos conseguir. Nós? Nós? Me arranja um alicate. Me dê um maldito alicate para eu arrancar seus dentes sem anestesia. aí você pode dizer nós. Não me diga para ficar calma, seu lunático maldito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí vem mais uma. Respire, respire. Vamos lá, vamos lá. Vou verificar. Continue respirando. Pelo amor de Cristo. Estou vendo a cabeça dela. Estou vendo a cabeça dela. Ela tem cabelo. Por algum motivo isso encantou e ele deu um enorme sorriso olhando para Lana enquanto ela respirava com força. Empurre. Agora é só empurrar. Lana desmoronou novamente em um longo gemido os olhos fechados. Você realmente viu a cabeça dela? Vi sim. Acho que tem cabelo preto. Tudo bem que está molhado, mas parece preto. Ele jogou um pouco de gelo em um pano para deixá-lo gelado e o passou no rosto dela. Ok. Preste atenção. Você está indo muito bem. Eu sei que dói. Não sei por que diabos isso tem que doer tanto. É um péssimo método, mas estamos quase na linha de chegada. Você consegue? Eu sou capaz. Desculpe pelo lunático maldito. Tudo bem. É como eu me sinto. Você não é nenhum lunático. E se por acaso eu o chamar disso de novo ou de coisa pior, quero que saiba que você é um herói. É sim, enfatizou ela. Quando ele balançou a cabeça, eu conheço heróis. Puta merda. Ele já estiver em combate. Liderar a homens, perder a homens, matar a homens. Nada no mundo o havia preparado para as dificuldades de ajudar uma mulher em trabalho de parto, lutando para trazer uma criança ao mundo. Ele se ajoelhou na cama, apoiando os pés dela nas mãos, pressionando com o próprio peso para ajudá-la a suportar a dor. E repetiu isso vezes e mais vezes. Agora, a ferocidade pulsava dela, afiando seus olhos, brilhando em seu rosto. E seus gritos eram de guerra, não de dor. Quando o suor encharcou a camisa dele, ele a tirou e a jogou de lado. Como lana, ele usava uma correntinha no pescoço, uma medalha, com a imagem do arcanjo Miguel. Respire, respire. Ele passou o braço pela testa, enquanto ela pousava as costas na cama novamente e se recompunha. Estamos quase lá. Lana encolheu o corpo, engoliu em seco. Empurrou, enquanto as primeiras trovoadas se juntaram aos uivos do vento. A cabeça dela. Meu Deus, Lana, olhe. A cabeça dela. Não respire com força. Não empurre. Espere. Respire com força. Não empurre. Isso. Com cuidado, ele puxou o cordão enrolado no pescoço do bebê. Vamos terminar de puxar essa menina. Pronta? Lágrimas se misturaram ao suor quando vieram as dores do parto e ela viu Simon puxar um ombro depois outro. E quando o céu noturno explodiu em luz, sombra, sobre a cornija da pequena lareira gás, as velas se acenderam. Ao feroz chamado da mãe, o bebê deslizou para as mãos de Simon e seu primeiro fúligo emitiu um choro como um grito de triunfo. Nasceu. atordoado, impressionado, perplexo, Simon olhava fixamente para a criança que se contorcia. Ela nasceu. Minha nossa. Ela é linda. Ah, ela não é linda. Quando Lana estendeu os braços, Simon lhe entregou a criança. É linda mesmo. O livro diz que você deve segurar, mantendo a cabeça dela mais para baixo para drenar os fluidos. Vou limpá-la um pouco, está bem? E precisamos mantê-la aquecida. Rindo e chorando, Lana beijou o rosto do bebê. Ela é minha filha. Ela está aqui. E ela é linda. Relâmpagos cortaram de novo no céu. Ela encarou Simon de dentro de mim para as suas mãos e as minhas. Ela é sua também. Como não conseguia falar, ele apenas a sentiu. Lidar com as coisas práticas o ajudavam a manter o controle. O nascimento de uma criança faz uma lambance tanto. E quando Simon terminou de limpar tudo, as janelas mostravam um sol rosado ao brilhar lá fora. E a bebê mamava no peito da mãe. Era uma imagem que ele carregaria pelo resto da vida. Que tal uns ovos mexidos com aquele chá que não chegamos a beber? Seria ótimo. Ela acariciou com o dedo o cabelo do bebê. Os cabelos escuros de Max. Não tenho palavras, Simon. Não tenho palavras. Como vai chamá-la? Phelon. Ela vai se chamar Phelon. Nascida no ano 1. Concebida e salva por um homem. Confiada às mãos de outro. Sei que ela vai honrá-lo. Sei disso. Ele lhe trouxe comida e certificou-se de que ela estava confortável antes de sair para cuidar dos animais. Os campos esperariam. Foi ver como estavam as duas e, encontrando-as adormecida, aproveitou para tomar um banho. Apoiou as mãos nos azulejos, deixando a água bater em seu corpo enquanto tentava organizar os pensamentos. Eram muitos. Em seguida, foi ao celeiro e pegou o projeto no qual vinha trabalhando à noite. Havia algumas semanas. O berço batia na altura da cintura, construindo com o pinho que ele havia pintado em um tom intenso de marrom escuro. Balançava suavemente quando empurrado. A menina abriu os olhos. Azul escuro, com o quê de mágico, pareciam ver dentro dele. Cara, murmurou Simon, acaricendo a bochecha da menina com a ponta do dedo. Você parece saber tudo o que existe e ainda mais. É minha vez de dormir um pouco, então. E se precisarem dele. Dando de ombros, ele se deitou ao lado de Lana. Se precisassem dele, pensou. Enquanto adormecia, estaria bem ali. O choramingo do bebê o fez abrir os olhos novamente. Não acorde, viu? Sussurrou, dando uns tapinhas desajeitados no minúsculo traseiro. Eu, no lugar dela, dormiria por um mês. Quando ela gemeu novamente, remexendo-se inquieta, ele se levantou. Ok, vamos tentar o seguinte. Simon a pegou no colo e, quando ela se aconchegou em seu peito, afagou as costas da menina. Ah, melhor assim, não é? Melhor assim. Essa é minha garota. Enquanto ele dormia, Félon o observava. O conhecia. Epílogo No último dia do ano 1, Lana estava à janela, vendo a neve cair. Leve e bonita. Com Félon aninhada no colo. Imaginava o que o ano novo traria. Um ano antes, ela estava com Max em uma festa no sorro, bebendo vinho, rindo e dançando, enquanto milhares de pessoas se reuniam na Times Square para ver a famosa bola descer. Sempre pensava nele. Bastava olhar para Félon. Os cabelos já fartos e tão pretos quanto as penas de um curvo. os olhos migrando lentamente do azul infantil para um cinza esfumaçado. A dor diminuiria e a criança era parte da cura. Assim como Simon, ela sabia. Assim como sabia de seus sentimentos por ela. Assim como sabia do seu amor inquestionável pela menina. Ela terminaria aquele ano, aquele primeiro ano, com lembranças do homem que amava. Lembranças que sempre seriam preciosas e começaria o seguinte, entregando seu coração ao homem que aprender a amar. Você é o ela entre nós, minha menina. Ela roçou os lábios nos cabelos de Félon. Levantou o bebê bem alto, fazendo ababucear e chutar. Você é nosso tudo. Lano viu os cães latindo, latirem, e trazendo o bebê de volta ao colo, viu um homem montado em um cavalo descendo o caminho que levava a casa. O medo veio primeiro. Seria sempre assim? Correu para pegar o canguru, que havia feito de pano e colocou Félon nele para liberar as mãos antes de pegar a espingarda, pronta para proteger e defender. Viu Simon ir em direção ao estranho. O homem desmontou, vestia um cavazaco longo e escuro, segurava as rédeas com uma mão enluvada, não usava chapéu e a neve caía sobre sua cabeleira ondulada. Sua barba, bela e escura como os cabelos, apresentava uma faixa branca. Eles conversaram. Simon olhou para a casa e em seguida deixou o homem de pé na neve com seu cavalo. Quem é esse homem? Lana quis saber assim que Simon abriu a porta o que ele quer. Disse que se chama Malik. veio prestar homenagens à escolhida e à sua mãe e não vai entrar sem ser convidado. Disse que tem coisas para lhe contar. Não está armado. Ele sabe sobre Phelon. Ele sabe a noite em que ela nasceu, Lana, sabe a hora, sabe o nome. Fez um juramento a ela. Eu acredito nele. Simon tirou a espingarda da mão dela. Mas vou mandá-lo embora se você quiser. Ele tem poder, eu sinto. está me deixando sentir isso para que eu entenda que não vai usá-lo para nos fazer mal. Quem me dera não ter que falar com ele. Queria que ela fosse apenas um bebê. Meu bebê, mas... Lana foi até a porta e olhou para fora. Por favor, entre. Obrigado. Há um lugar onde meu cavalo possa descansar protegido do tempo. Percorremos um longo caminho. Eu cuido disso. Simon passou a mão na cabecinha de Phelon e deu um aperto tranquilizador no braço de Lana. Ninguém vai machucá-la. Traga-o para a cozinha ou preparar algo para ele comer. Ela aqueceu o sopa, fez chá, esquentou o pão e se preparou mentalmente quando Simon entrou com Malik. Muitas bênçãos sobre vocês, disse Malik. E sobre a luz que você trouxe ao mundo. Temos comida e bondade. Posso me sentar? Ela a sentiu, mas manteve um braço protetor em torno do bebê, no canguru, de pano. Como você sabe sobre minha filha? A vinda dela foi escrita, cantada e profetizada. Exatamente há um ano a estrutura se rompeu. A balança se desequilibrou quando o sangue dos malditos conspurcou o solo sagrado. Assim veio o expurgo e a magia se insurgiu. Você não tem nada a temer de minha parte. Então, por que tenho tanto medo? Você é a mãe. Que mãe não teme por seu filho, especialmente aquela que recebe o destino da criança? Ele não perguntou. Posso comer? Jejuei por três dias em honra escolhida. É claro, me desculpe. Venha comigo, disse Simon, pegando o felon do canguru. Ela logo babuceou para ele, puxando seu cabelo, então olhou-se solenemente para Malik. Ela ainda se lembra um pouco do tempo de espera e vê parte do que está por vir. Conhece esses outros tempos tanto quanto conhece o aqui e agora. Você também vê isso, informou ele a Lana. Sentindo o peso do destino, Lana se sentou. Ela não tem escolha. Ah, ela terá muitas escolhas como todos nós. se Max tivesse optado por seguir para o norte em vez do sul, se você tivesse optado por ficar na cidade em vez de pensar primeiro na criança e em seus amigos, se Simon tivesse escolhido mandá-la embora. Nós todos estaríamos em outro lugar agora, mas estamos aqui e vou quebrar meu jejum com esta excelente sopa. Ele observou o felon enquanto comia. ela será muito bela. Isso é claro, não é uma escolha. Ela tem muito de você, do pai biológico. Você vai ensiná-la o que sabe, assim como seu pai de criação o fará, assim como eu, quando chegar a hora. Você é minha missão e minha escolha. Deixe-me confortá-la primeiro. Por 13 anos ela estará segura. vão caçá-la, vão flagelar a terra, mas não vão encontrá-la. Quando você me vir de novo, terá que confiá-la a mim por dois anos. Eu não... Será sua escolha, sua idela. Dois anos para ensinar a ela o que sei, para treiná-la, torná-la, o que ela nasceu para ser. Nesses anos o mundo vai queimar e sangrar. Alguns construirão, outros destruirão. E tão mais é tão mais fácil rasgar do que remendar. Quantos anos além desses, até que ela esteja pronta, até que assuma a espada e o escudo, não consigo saber. Mas sem ela e sem aqueles que ela liderar, o sofrimento será infinito. E se dissermos não, indagou Simon, isso tudo será anulado? Vocês têm 13 anos para pesar a escolha, para se preparar para fazê-la assim como ela. eu trouxe presentes. Ele virou a mão e segurava uma vela branca e pura. Somente ela pode acendê-la e sua luz vai guiá-la através da escuridão. Ele colocou a vela de lado e abriu a mão outra vez. Uma bola de cristal. Somente ela pode ver o que o globo contém e ele lhe mostrará o caminho. Ele pousou a bola ao lado da vela e... um ursinho de pelúcia rosa. Porque nem tudo se resume meu dever. Espero que lhe traga conforto e alegria. Saibam que ela terá minha espada, meu punho, meu poder sempre. Tenho a honra de ser o tutor, o treinador, o protetor de Phelon Swift. Obrigada pela comida. Ele sumiu. Simon deu um passo para trás com o bebê. Ele simplesmente... Quem faz uma coisa dessas? Você consegue fazer isso? Nunca tentei. Talvez seja melhor não tentar. E apesar do show do desaparecimento, ninguém vai levá-la se dissermos não. Ninguém vai nos obrigar a entregá-la a um feiticeiro para passar dois anos em algum quartel de treinamento mágico. Eu sabia disso quando ela estava em meu ventre, murmurou Lana. Eu sabia. Treze anos, treze anos protegida. Vou protegê-la todos os dias de minha vida. Eu sei, eu sei. Lana se levantou, virou-se para ele. No dia em que ela nasceu, eu acordei e você estava dormindo ao meu lado, exausto, segurando-a no colo e eu soube. Você fez um berço para ela com suas próprias mãos, pensando nela antes mesmo de ela nascer e eu soube. Ele a chamou de Phelon Swift. Você vai dar a ela seu nome? Eu? Claro, eu daria a ela qualquer coisa, mas eu amava Max e ela também vai amá-lo. Vou contar a ela tudo o que puder sobre ele. É claro. O que me trouxe até aqui, Simon? Foi ela? Lana se aproximou, sorrindo, quando Phelon agarrou seu dedo e tentou mordê-lo. Fui eu? Foi Max me conduzindo a alguém que nos amaria e nos protegeria? alguém em quem eu poderia depositar confiança e respeito. Talvez tenha sido tudo isso. Talvez tenha sido alguém você que nos trouxe para cá. Você também é o pai dela. Você é o pai que acalenta a noite, que vai me ajudar a ensiná-la a andar a falar, que vai se preocupar com ela, se orgulhar dela. Que sorte a dela ter dois homens bons como pais. Ela tem o nome de Max. Eu gostaria que tivesse o seu. Ela o tem. Simon quase se perdeu na emoção. Tenho orgulho de dar meu nome a ela. Phelon Swift. Lana tirou do pescoço a correntinha com a aliança de Max. A partir de agora, vou guardar isso para ela, disse Lana, colocando o cordão na mesa, junto com os outros presentes. e isso. Ela tirou a aliança da mão esquerda e a passou para a direita. Vou usar em memória ao homem que amei. Você pode aceitar isso? Não estou entendendo onde você quer chegar. Ele não tentaria nada, pensou Lana. Não cruzaria essa linha, porque entendia o que era honra, porque vivia honradamente. Então, ela o buscou. Aproximou-se dele, tocou seu rosto com uma das mãos, enquanto se levantava, se inclinava e levava os lábios ao dele. Eu tenho a sorte de ter amado e ter sido amada por um homem. Tenho a sorte de amar e ser amada por outro homem. Você me ama? Phelon aconchegou a cabeça no ombro de Simon e ele se sentiu transbordar. Acho que amo você desde que a peguei com o ovo na mão. Eu posso esperar. Ela o beijou novamente. Desta vez, ele a puxou para si, o bebê entre os dois e se permitiu desejá-la. O ano está no fim, disse Lana. Um ano terrível, milagroso, amargo e alegre. Quero começar o próximo ano com você. Quero esperar todos os outros com você. Quero ser sua família. Ela sentiu a alegria de Simon quando ele a abraçou. o calor abençoado que vinha dele quando seus lábios se encontraram novamente. Vida a ser vivida. A criança se mexeu com o ímpeto entre eles, dando gritinhos alegre. E com um aceno de mão, acendeu a vela.